e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 238ª reunião plenária da 16ª Legislatura, de 1 de 1 de 2013 a 31 de 12 de 2016. 200ª reunião plenária ordinária da 16ª Legislatura. 30ª reunião plenária da 3ª Sessão Legislativa de 2015. 28ª reunião plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa. 27 de maio de 2015, quarta-feira, 15 horas. Agenda Legislativa. Expediente. Comunicação e convites em número de 6. Proposições em número de 14. Comunicação ao plenário. Em primeira comunicação ao plenário, o processo interno da autoria da vereadora Cláudia Furlaneto solicita a liberação de carro oficial e de meia-diária para viagem a Canoas, Rio Grande do Sul, no dia 22 de 5 de 2015. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que será usado pelo vereador Wilson Pedro Liu, PSB, em um tempo de 30 minutos. Senhora Presidente, os demais vereadores da mesa, os que já se encontram aqui, a comunidade que está hoje participando aqui, na sessão, pelo menos essa primeira parte, a minha saudação, a TV Câmara, a imprensa, as pessoas que nos acompanham e, como eu sempre gosto de dizer, que não nos assistem, mas que fazem cidadania conosco, pela TV Câmara, a minha saudação especial, hoje, ao pessoal ligado à assistência social da nossa cidade. E é esse o tema, vereadora, que nós vamos tratar hoje, no nosso grande expediente, num primeiro momento, e pensamos algo em torno de uns 20 e poucos minutos para tratar essa questão. E, no segundo momento, nós também queremos fazer uma referência especial, a gurizada do Vila Nova, que representaram o Passo Fundo e representaram o Brasil em mais um torneio na França, onde os meninos tiveram esta experiência bonita de viajar, alguns pais acompanharam, junto com o Beto, Beto, esta experiência bonita, internacional, e esse contato com uma cultura totalmente diversa da nossa, e não é uma cultura latino-americana, é uma cultura europeia, e aí toda essa questão, esse exercício de aprendizado, então nós queremos também fazer essa referência depois, e queremos, no final, vereadora, que a sessão seja interrompida, para que nós possamos entregar também uma recordação para os meninos, uma honra ao mérito, em nome da Câmara de Vereadores, não é em nosso nome, e ela vai assinada pelo nosso vice-presidente, Marco Silva, então, para que fique bem claro que isso não é uma homenagem de um vereador, mas é da casa, esse reconhecimento bonito, e os meninos, com certeza, nunca mais vão esquecer. Quero fazer uma saudação especial também ao Alexandre Rodrigues, presidente do PSB, o Rodrigo também, nosso companheiro, Marcelo, uma saudação bem especial à Karine, que trabalha com assistência básica, o Dirceu, e os colegas, e os companheiros, todos os coordenadores dos CRAS, os coordenadores do Cade Único, os técnicos do CRAS, os grupos de serviço, de convivência, e fortalecimento de vínculos, o grupo Aprendiz Cidadão, o pessoal ligado ao PAC, e os meninos que participam dos CRAS, e depois eles mesmos, a gente vai vê-los, nós vamos mostrar, e alguns deles, inclusive, vão falar. Então, nós queremos fazer este registro e o trabalho, portanto, hoje, fazer aqui o resgate da assistência social no nosso município. Não é dessa gestão, mas do município, mas é claro que nós vamos mostrar desta gestão, mas queremos começar fazendo esta reflexão. A assistência social no Brasil, ela tem uma trajetória de em torno de 40 anos, vereadora Cláudia, e V. Exª tem muita sensibilidade para perceber isso, de ligada à antiga Legião da Boa Vontade, LBV, e a marca, portanto, era a assistência mesmo, era a filantropia, e era fazer um favor às pessoas necessitadas, às pessoas mais desprovidas. Com a Constituição de 88, se inverteu isso, e se passou a verificar que a pessoa necessitada, vulnerável, ou de menos posses, mais desprovida, ela é um sujeito de direito, Paulo Neckler. Portanto, toda assistência social, ela muda o seu viés, ela não é mais assistência, enquanto favor que o poder público faz para alguém, mas é reconhecimento do direito de alguém, e, portanto, precisamos observar esse direito e a importância do Cade Único, para transformar isso depois em proposta, em política pública, e não um curralo eleitoral, como historicamente isso tem acontecido. Então, eu peço para o menino, roda um VTzinho bem pequeno, aliás, eu posso disponibilizar uma palestra de 40 minutos, para quem tiver interesse, uma das falas mais elucidativas que esse rapaz faz, mas só a trajetória da política de assistência social no Brasil, da LBV ao SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Por favor. A trajetória da política de assistência social no Brasil, da LBA ao SUAS. Por que LBA? As pessoas às vezes me perguntam por que eu coloco LBA nas minhas aulas. Porque é preciso entender a LBA para entender todos os nossos cacuetes, todas as nossas dificuldades, toda a dificuldade que a gente tem de dar concretude à ideia do direito. A LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que terminou em 1º de janeiro de 1995, durante mais de 40 anos, ela definiu de forma absolutamente sem critério técnico, como, muito pelo contrário, sem critério técnico e carregada de critérios políticos, como que se daria esta assistência social num Brasil que não a reconhecia como o direito do cidadão, e sim como uma caridade, e sim como um favor. Ou seja, é a abertura, é o escancaramento da caridade, da filantropia e do favor. As pessoas não podiam identificar que elas tinham direito a terem segurança de moradia, segurança de renda, a terem segurança de alimentação. Isso não era um direito. Quando se acessava, por exemplo, uma cesta básica, era um favor que o Estado estava prestando à população, ou que a igreja estava prestando à população, ou que uma entidade estava prestando à população. São mais de 40 anos com a lógica do favor. Quando a gente, na Constituição de 88, quando a constituinte vai dizer, no capítulo da seguridade, que a assistência social não é um favor, é um direito, como é que a gente rasga esses 40, 45 anos de trajetória filantrópica? Então, pessoal, ficou muito claro aqui o desafio. 88, a Constituição, ela reconheceu nos direitos, na seguridade social, fazendo esta passagem do favor para a lógica do direito. e o nosso secretário, Saúl Spinelli, quando ele assumiu, junto com a equipe, qual o desafio que ele teve? É de reconhecer, apenas em 95 foi criada a lei dos SUAS, veja, a Constituição é de 88, em 95 se criou a lei dos SUAS, com esta nova lógica, mas com 40 anos de consciência disponível na lógica do favor, na lógica de algo que alguém alcança para alguém que precisa, e não o reconhecimento da cidadania, da humanidade, da dignidade de alguém que necessita de uma política, portanto, pública. E esse é o desafio que a equipe está assumindo e está tentando levar à frente. Qual que é o problema? Primeiro, trabalhar isso na sua cabeça. Cada assistente social, cada coordenador de projeto, cada secretário, fazer este trabalho. conseguir inverter dentro de si essa lógica. O segundo processo é fazer, tentar com que o executivo entenda essa lógica e procure e permita que se organize a política de assistência social segundo uma lógica de inclusão, onde o cidadão é visto como pessoa, como sujeito de direito e não como passível de favor, como um coitadinho. ou alguém incomodativo porque vai para o CRAS, ou porque vai procurar habitação, porque vai procurar assistência, porque vai procurar vaga para a educação infantil. Então, este é o primeiro desafio. O segundo desafio grande é vencida esta etapa, agora conseguir uma equipe que consiga vibrar com isso. E aí vocês vão entender ao longo do trabalho algumas observações que a gente vai falar. Por favor, eu queria que então mostrasse os slides, que a gente vai mostrando, depois nós vamos ter uma fala da assistente da Karine, que coordena a parte da assistência básica, onde ela vai mostrar, ela vai falar pouco, mas as crianças vão falar, os jovens vão falar desse trabalho muito interessante. E eu chamo a atenção desde já para uma fala que vai aparecer depois do capoeirista, do Evandro. São poucas, são poucas as pessoas, e eu ouso dizer que são poucos os políticos que conseguem perceber a clareza como aquele professor de capoeira conseguiu perceber. E eu vou chamar a atenção na hora. Quando ele vai dizer que o jogo da capoeira não é uma luta contra, duas pessoas contra, mas é com. E aí estão as meninas que jogam capoeira e foram entendendo as meninas e os meninos. Então, a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, tanto pode passar. O serviço de proteção básica é o primeiro que nós vamos conversar. Tudo passa pelo Cade Único. Isso é importante que quem está aí, a comunidade que está nos assistindo, seja ela carente e passível desta política pública ou necessitada desta política pública ou de alguém que conhece pessoas necessitadas da política de assistência social, possam sempre, quando são procuradas, encaminhar para o Cadastro Único. E aí é importante o Cadastro Único, isso não é invenção, não é de agora, ele foi descentralizado para os quatro CRAS, que estão nos nossos quatro grandes bairros, e recentemente nós temos também um veículo, uma van, onde o Cadastro Único vai para a rua e vai ao encontro de quem não consegue vir nem para a Secretaria e nem para nenhum dos CRAS, mas o Cade Único pode ir. Isto é importante, é uma diferença. Então, é este espaço, vejam, em Paz Fundo, hoje o total de famílias inscritas são quase 15 mil. E isto é importante, vejam, vejam pessoal, que isto é uma população considerável. Nós precisamos juntar quatro, cinco municípios, vejam, o município de Colorado, ele dá um terço, um pouco menos de um terço, Colorado aqui próximo de nós, é menos de um terço dessa população. Pode passar, por favor? Então, alguns programas que nós podemos acessar e estão disponíveis na assistência social. Então, o Bolsa Família, que a vereadora Cláudia já fez uma vez o seu grande expediente e mostrou bem a diferença entre assistencialismo e uma política de transferência de renda, que é muito importante, a isenção do pagamento das taxas de inscrição nos concursos públicos, a tarifa social elétrica, a carta social, o telefone popular, os vários projetos, que aí estão. Pode passar. O programa de erradicação do trabalho infantil, que isso é muito importante, o programa Brasil Carinhoso, que aposentadoria para a pessoa de baixa renda, o Bolsa Verde, carteira do idoso, os programas de cisternas, que é importante, o programa Minha Casa Minha Vida, está com problemas agora, mas nem por isso deixe de ser um programa importantíssimo para resolver a questão da habitação, o passe livre para pessoas com deficiência, nós temos vereadores aqui que lutaram e lutam por isso, pode passar. Aqui está, então está a van que foi entregue, o Dirceu lembra, Dirceu e Karine, o dia que foi entregue nós chamamos a atenção e nós lembramos de uma passagem onde o Padre Vieira, 500 anos atrás, ele dizia que o peixe começa a apodrecer pela cabeça e até hoje as orientações são quando você vai comprar um peixe no mercado, olha nos olhos dele e olha as guéuras, se os olhos estiverem brilhando, ele está bem, não precisa nem verificar o resto e aí nós dizíamos que não é uma van que está sendo entregue, não é verdade, Dirceu? E nossos olhos, de todos nós que estávamos lá, brilhavam, porque é uma decisão que a secretaria faz, capitaneada pelo secretário Saúl, com suas grandes virtudes, também com suas dificuldades, mas é uma decisão que vai sendo implantada para levar a política social ao encontro de quem não pode. E aí nós chamávamos a atenção, parece bobagem, mas não é, quando a gente diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça, há interesses na sociedade que os pobres apodreçam pela cabeça, que eles pensem que eles são coitadinhos, que eles pensem que eles são necessitados de favor, que eles pensem quando a política de assistência social vem ao seu encontro, está recebendo um favor, não, não está recebendo um favor, está sendo reconhecido como um sujeito de direito, como um cidadão, como alguém que é gente com letra maiúscula, ser humano com letra maiúscula. E aí onde cada atividade ela tem o seu sentido e o seu significado. Pode passar? O centro de referência de assistência social, então, os CRAs, temos nos quatro grandes bairros como uma metodologia. Isso não é novo, é importante, mas aí as coordenações que aí estão, e aí os diversos serviços, e logo nós vamos ver as pessoas falando, que é uma forma de articular, de trazer e formar uma grande rede, onde pessoas comecem a conversar, Paulo Necler, a sua situação, a sua condição, e vão construindo busca de cidadania, de sujeitividade, juntos, por favor. Ainda essa proteção e o atendimento integral à família, o pró-jovem, o brincar e aprender, brincando e construindo. E aí eu gostaria que você rodasse agora, são seis minutinhos de imagens e de fala, que nós vamos ver no ramo da proteção básica. O CRAS, ele é, na verdade, a porta de entrada para assistência social, e aí nós temos, nos CRAS, funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E nesses serviços, a gente tem as oficinas, que são ofertadas por faixa etária, conforme a necessidade de cada CRAS, nós fizemos um levantamento e, conforme a demanda, a gente selecionou as oficinas. As pessoas podem fazer inscrição, participam, e nesse serviço, elas têm a oportunidade de conviver com outras pessoas. Eles utilizam aí os materiais também para o objetivo de profissionalização, eles podem fazer e construir em casa esses materiais. E, na verdade, a oficina, o objetivo dela é de convivência mesmo e fortalecer os vínculos familiares. Prestem atenção na fala do Ivandro. É aquele professor que está sentado ali. Eles veem a capoeira, no começo, como uma luta, mas a gente aqui procura colocar que você joga com o outro, não contra o outro. Se eu jogar com o colega e machucar, ele não vai querer jogar. Assim por diante. E a roda é um conjunto. Eu comecei a capoeira faz um ano atrás, mais ou menos. Eu me baseei porque muitos colegas meus faziam e também porque existe aquele preconceito sobre que menina não pode jogar. Então, me inspirei nisso e não tenho vontade de parar. Quanto mais cedo a criança tiver acesso ao esporte, ao lazer, à educação, mais longe da marginalidade ela fica. eu faço capoeira há quase um ano aqui no CRAS junto com todos os meus colegas que fazem capoeira junto comigo. Eu decidi começar a fazer a capoeira desde o apoio da minha mãe, da minha família, o apoio aqui do CRAS. Eles ajudam bastante, sabe, os adolescentes aqui da região a começar a fazer os cursos aqui, tipo, tanto para não ficar na rua. bem emocionante, assim, sabe, a gente aprende várias coisas, é bem legal fazer aqui. Sete anos que eu faço capoeira, tipo, é bom, e, tipo assim, eu era bem gorda, entendeu? Daí, tipo, eu emagreci um pouco e daí eu estou continuando para ver se eu consigo, mas, daí, tipo, é bom, daí a saúde também, tipo, é bom. O pessoal interessado é só comparecer no CRAS, a planaltina, fazer a inscrição, né? Então, é turno inverso da escola, só basta vir aqui se inscrever. Então, é uma oportunidade que eles estão conhecendo várias oficinas. Capoeira, percussão, artesanato, dança, reforço escolar, né? A CIDADE NO BRASIL eu trago para eles o mundo da música, o mundo da percussão. Eu tento mostrar para eles a origem dos instrumentos, a origem de onde é que vem o som. Então, eu tento fazer eles entrarem no meu mundo, onde eu aprendi também num projeto social, né? E aí, nesses ensaios, a gente consegue fazer as apresentações, mostrar para o público, Para também poder divulgar o trabalho realizado nos CRAS. Eu aprendi várias coisas já com o professor e é, tipo, é legal aprender essas coisas que a gente aprende com ele. Ele ensina várias batidas e várias coisas. Às vezes é um pouco difícil, às vezes tu erra, mas às vezes também é fácil. Importante aprender. É. Faz três anos que eu dou essa oficina aqui de percussão, então, nesses três anos a gente teve muitas apresentações. Expo Maral, a gente foi em outras cidades, por exemplo, Tapejara, Cochilha, fazer várias apresentações mostrando um pouco do trabalho. Inclusive, nós estamos com a agenda lotada, nós temos segunda-feira uma apresentação, quarto nós temos outros e assim vai. Então, a agenda sempre está cheia para apresentações. Isso é bom para poder divulgar o trabalho. culinária, pintura, pintura em tecido, percussão, capoeira, são várias oficinas ofertadas, né? Nós temos em torno de 12 oficinas e qualquer idade pode participar, nós temos oficinas para jovens, para crianças, para idosos, adultos, qualquer pessoa pode participar, procura o CRAS da sua região, da área de abrangência, procura o CRAS, faz a inscrição e assim que a gente tiver a oficina funcionando, a gente entra em contato com a pessoa e ela pode participar no CRAS. Nós precisamos que estejam inseridas no cadastro único e aí não tem custo para a pessoa. Então, vejam como é importante, vereador Sidney, o senhor que preside a comissão do CRAC, vejam como o professor de capoeira, como o professor de percussão, colocava com clareza, se nós fortalecermos aqui, nós não precisamos juntar depois. É um grande caminho, é espetacular isso. Isso nem sempre pelas administrações é compreendido suficientemente e às vezes se olha para a assistência social como gasto, como despesa, mas não é. Pode passar, Miquel? Nós temos ainda, eu quero chamar a atenção de dois programas que fazem parte da assistência, da proteção básica, que é o programa Aprendiz Cidadão, que atende mais ou menos 100 jovens hoje de 14 aos 18 anos e o programa que o vereador Dallalana muitas vezes já falou isso aqui de administrações passadas do PAC, o programa Apoiar e Comprometer, que hoje atende em torno de 190 usuários e ele é um programa de inclusão produtiva. João Pedro está dizendo que foi criado na sua época de secretaria. Então vejam como são questões importantes e que a gente não pode perder. Pode passar? Nós temos também o serviço de proteção especial, então o CRAS atende a questão básica, mas nós temos o CREAS, que portanto ele faz este serviço, é um serviço público para situações especiais, onde já esteja em situação de ameaça, de violação de direitos. A coisa já é mais séria, então este trabalho todo, e portanto ele também é muito mais complexo e a maioria das vezes as pessoas que estão nesta situação já não procuram as unidades, elas precisam ser procuradas e isto é importante. Pode passar? Então aí tem estes vários programas, vários atendimentos que são ofertados e que a gente pode acessar e pode disponibilizar conforme a complexidade. Pode ir passando. Temos ainda dentro desta, dos serviços de alta complexidade, eu quero chamar a atenção às várias casas que nós temos, que o município tem, isso não é invenção nossa, não é invenção do secretário atual, nem da Karine nem do prefeito, mas para a comunidade, para a sociedade conhecer e para nós vereadores com certeza não é novidade, todos os vereadores aqui conhecem isso 100%, mas a comunidade nem sempre conhece e são ferramentas que a comunidade pode dispor. Pode passar? Algumas obras realizadas pela atual gestão, então isso é uma coisa importante, o Centro Pop, que foi inaugurado há pouco, lá no Boqueirão, e que ele vai fazer todo esse trabalho das pessoas que já estão na rua e muitas vezes já adotaram a rua, e portanto a humanidade e a dignidade já foi para o Beleléu, então nós queremos chamar a atenção a isso, a residência inclusiva, as várias casas, os vários programas que aí estão, e a entrega, já falamos, do veículo, para o Cade Único ir ao encontro de quem já não pode mais ir ao encontro do Cade Único, e também, pode passar, o nosso secretário esteve em Porto Alegre ontem, vocês acompanharam pela imprensa, para ir trabalhando e aperfeiçoando também esse trabalho ligado também ao Conselho Tutelar, para essa questão toda, que é uma luta antiga, que vem desde 2004, 2005, para se trabalhar esse processo todo informatizado, então precisamos aí trabalhar. E aí as várias questões também, elaboração do plano de acolhimento, o investimento que teve, os imóveis e tal, a alocação do espaço novo para a PASSE, que passou aqui pela Câmara, a guarda subsidiada, então projeto que está em construção e logo, logo vai ter novidade, o convênio com a SAMI, vereador João Pedro, vossa excelência, esteve na reinauguração, então são questões importantes. Pode passar? Então, pessoal, só para finalizar esta parte, e eu peço que a vereadora já acrescente meus três minutinhos, ou o presidente, aliás, agora, Marcos, eu tenho quatro minutos, mas me acrescento os três de líder, agradecendo, então, a presença... Concedido, vereador. Obrigado. A presença de vocês todos que vieram aqui hoje, e as meninas que falaram aqui, os meninos que falaram, estão todos aqui, então, parabéns para vocês. E o depoimento de vocês tão bonito, tão importante, dizendo, olha, isso está fazendo diferença na nossa vida, isso está nos ajudando, isso está mudando o nosso jeito de pensar, isso mostra a importância, as mulheres fazendo as atividades. Karina e Dirceu, gostaria que vocês levassem para toda a equipe o agradecimento nosso por todo o trabalho, e que vocês possam continuar se empenhando, o secretário Saúl possa continuar se empenhando nessa luta incansável de melhorar o trabalho da assistência social. E eu peço, presidente, peço licença para quebrar o protocolo, e eu queria uma salva de palmas para essas pessoas que aqui estão, que aqui vieram, pelo trabalho, pela participação, pelo empenho. Posso quebrar o protocolo? E nestes minutos que me restam, sem delongas, eu queria já pedir que os atletas do Esporte Clube Vila Nova, junto com o treinador, junto com os pais, ficassem em pé, e todos os anos nós fazemos, participamos no embarque deles e também na volta, por favor, fiquem em pé os meninos, os pais, e vocês já podem devagarinho e virem para frente, já chegar pertinho aqui da mureta. O Esporte Clube Vila Nova, independente, comercial Zafri, passou uma semana, portanto, na França, de 14 a 17, e foi a trigésima edição desse torneio que acontece todos os anos, entre 72 clubes, e veja que eles estavam participando com a maioria dos clubes europeus, eles ficaram entre os 20, na chave deles, eles têm a taça, levante, por favor, de quarto lugar na chave, e eles fizeram 15 pontos contra 19, que o outro clube fez. Então, ficaram sete partidas, Beto Invictus, então, é uma façanha, não importa o lugar final, mas é uma façanha, desse aprendizado, desse desafio, dessa busca, com certeza, vai sair da memória apiazada de vocês essa experiência lá de convivência com as famílias de lá? Não vai, não é? Então, eu gostaria de, em nome da Câmara de Vereadores, dos 21 vereadores, não é o vereador Padre Vilso, mas os 21 vereadores, nós vamos entregar esse pequeno diploma de honra ao mérito para vocês, e conversem com os pais, pesada, emoldurem, façam quadro, pendurem lá no quarto de vocês, se encham de orgulho, estufem o peito, essa é uma experiência que vocês não vão esquecer nunca mais, e, benza a Deus que um dia possa se repetir. Ah, sim, a vereadora Cláudia está pedindo para ler. Honra ao mérito, a Câmara Municipal de Passo Fundo confere o presente diploma de honra ao mérito ao atleta fulano de tal, esporte clube Vila Nova, independente, pela participação no 30º Mundial, na França, data tal, conforme iniciativa de autoria do vereador Wilson Liu, e assinado pelo vereador Marco Silva, em nome da Câmara. Então, eu peço que V. Exª interrompa a sessão nesta hora, peço para os meninos virem aqui na frente, podem adentrar aqui. Enquanto isso, vão passando as fotos para a população também poder ver. Convido os vereadores para participarem da entrega. Está suspensa a sessão. Obrigado. 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 Bora lá, gorizadas. Deixa as gurisadas sair. Vai lá, Betinho, senão passa o meu tempo, não posso mais falar. Está reaberta a sessão. Vereador, eu só quero encerrar. O treinador, o Beto, ele está nos chamando a atenção, que tem dois projetos sociais, Beto, no Jabo de Cabal e no Schiesler, gratuito, que os meninos podem estar acessando. Então, podem fazer contato com o Beto, ou se precisarem, a Karina, que trabalha no nosso gabinete, ela vai poder estar indicando. Então, dois projetos gratuitos para que os meninos possam acessar e possam ir se formando e se educando como cidadãos. Muito obrigado, Paz, muito obrigado, atletas. Beto, muito obrigado e sucesso por nos representar bem lá fora. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à comunicação de líderes. Primeira bancada escrita, bancada do DEM. Vereador Patrick Cavalcante. Sr. Presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, necessariamente parabenizar o grande expediente do Padre Vilso. Também quero aqui deixar um abraço ao nosso amigo e secretário Saúl Spinelli, que tem feito um belo trabalho frente às sencas. Mas quero também, vereador Marcos, nosso presidente desta casa, exercício, enquanto o presidente Patuzzi está em Brasília, com o prefeito Luciano Azevedo. Esperamos que possam trazer, doutor Leimer, boas notícias. E boas notícias são recursos, vindo, né, vereador Marcos, de Brasília, para que possam ser investidos em obras de saneamento básico, habitação, segurança, saúde. É o que nós esperamos. Mas quero aqui, vereador João Pedro, com toda a tranquilidade, Alexandre, nosso presidente do PSB, Rodrigo, dizer que a cada dia que se passa, vereador Dallalana, a cada momento que vivenciamos da política, nós observamos os passos e os anseios de que a política acaba levando. Nós, 2009, 2010, caminhamos a esta casa, uma denúncia que tínhamos médicos, doutor Alberi Grando, vossa excelência era o secretário de saúde também, você também fala o meu amor na época, que faziam em torno de 600 horas num mês. Isso daria, vereador Marcos, trabalhar 40 horas por dia. Após a minha manifestação, uma auditoria feita junto à Secretaria de Saúde comprovou, doutor Alberi, de que nós tínhamos médicos realmente que bateu o ponto às 10 horas da manhã no Hospital Municipal e às 10 horas da manhã no mesmo horário, no mesmo sábado, no posto de saúde do bairro Záquia. Este médico devolveu o dinheiro aos cofres públicos. Este médico era ligado ao presidente, na época da casa aqui, que era o doutor Bazejo, era o irmão dele. E a política, ela é dinâmica, ela vai mostrando a cada dia a índole de cada político, a índole de cada cidadão e a forma que ele trabalha. Por isso que eu digo, a política se faz com ética e com moral. As coisas vêm à tona na hora certa e no momento certo. E o que eu estou falando aqui será demonstrado nos próximos dias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicação urgente, importante de líder, bancada do Solidariedade. Para uso, o vereador Renato Orlando Checker. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os colegas vereadores. Quero dar uma boa tarde especial para toda essa piazada do Esporte Clube Vila Nova. Novamente, quero dar os parabéns para o Beto, essa pessoa que está à frente do Esporte Clube Vila Nova e sempre fortalecendo cada vez mais, Beto. parabéns, realmente, cada ano que passa você está cada vez mais de parabéns pelo teu excelente trabalho que tu faz frente a essa nossa piazada querida aí do Esporte Clube Vila Nova. Sempre quando tu vem na nossa casa aqui, sempre as homenagens que são feitas para você realmente são homenagens justas e merecidas. Parabéns, Beto. Quero cumprimentar o Mauro, que está aqui hoje também na sessão, meu grande amigo, colega, Bochopo. Seja bem-vindo à casa, Mauro. Já tiramos até uma foto hoje, né, Maurinho? Meio parecido comigo aquele rapaz ali. Mas o vereador Patrick, segunda-feira, trouxe aqui a nossa primeira prenda. Uma guria daqui de Passo Fundo que conquistou, então, o título de primeira prenda do Rio Grande do Sul. O nosso Passo Fundo de Deus, cada vez surpreendendo mais com as nossas mulheres, pela beleza, pela cultura, pela simpatia, Passo Fundo está sempre de parabéns. ontem, dia 26, foi a vez da dona Oralina Escorteganha Santana, representando a maior idade num concurso em Porto Alegre. e também a Núbia Chaves, representando a categoria livre. Então, isso nos orgulha, eu quero que o rapaz mostre a foto da dona Honorina, a dona Honorina e a Núbia. A dona Honorina representando a maior maioridade e olha a coincidência, a Núbia a categoria livre. As duas estão aptas para concorrer agora, no dia 19 de junho e 20 de junho, a Miss das Américas. Então, para nós, realmente, é motivo de orgulho que daqui de Passo Fundo, então, nós representamos aí a beleza do Estado do Brasil e agora Miss América. E, por coincidência, a dona Honorina Santana é minha conhecida há mais de 30 anos da família Santana. E a Núbia, nora dela, então, mais uma vez, Passo Fundo, está de parabéns por ser tão bem representado vereador Paulo Neckel, vereador João Pedro, que está sempre contribuindo com a sua presença nesses eventos. Então, realmente, nós estamos de parabéns e eu parabenizo aí, então, a dona Honorina Santana e a Núbia Chaves. Fiz uma indicação agora mesmo, já protocolei na casa, como o Passo Fundo representa tão bem a beleza, a cultura, aqui de Passo Fundo, viajo pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil, aí, representando a nossa cidade. Então, surgiram ao Poder Executivo Municipal a inclusão do calendário de eventos oficiais do município de Passo Fundo, o concurso para a escolha da rainha do município em todas as categorias, em todas as categorias, né, já que nós temos mulheres consideradas mais bonitas aqui em Passo Fundo, então, que incluam, então, no calendário da nossa cidade mais esse evento, né, para embelezar ainda mais e fomentar, então, as nossas mulheres que tão bem representam a nossa cidade de Passo Fundo por esse Rio Grande Amado e por esse nosso Brasil. E ainda mais agora, então, vão disputar, então, rainha das Américas. Queria agradecer o espaço aqui do colega Paulo Pontual, que eu não tinha fala hoje e ele me recebeu o espaço que é de sua liderança. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Na comunicação de líderes está escrito a bancada do Solidariedade para o uso, vereador Paulo Pontual. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso presidente, nossos vereadores, nossa vereadora, comunidade que nos assiste. Eu lamento e vim falar mais uma vez nessa plenária dessa Câmara, presidente e vereadores, a questão do trânsito em Passo Fundo. A gente já debateu diversas vezes aqui a questão dos veículos liberarem as ambulâncias quando estão na sinaleira. Já levamos o conhecimento da comunidade que podem contar com os vereadores dessa casa que não vai haver multa, que eles têm que liberar as ambulâncias. E continuamos vivenciando, vereadores, os motoristas de Passo Fundo não liberam para as ambulâncias. E aí, ali pode estar teu filho, pode estar tua mulher, pode estar um parente, pode estar um amigo, pode estar à comunidade de Passo Fundo. Eu peço encarecidamente a toda a comunidade de Passo Fundo. Gente, vamos liberar para as ambulâncias. Não tem respeito dentro dessa cidade, Tchê. Já foi avisado diversas vezes que não tem perigo de levar a multa. Se houver, pode nos procurar que a gente vai entrar em contato com a Guarda Municipal para que haja a solução desse problema. mas pelo amor de Deus, eu acho que nós vamos ter que criar uma lei para multar quem não sai da frente das ambulâncias. Eu acho que vai ser inverso. Eu acho que eu vou sugerir para essa casa, para os vereadores, para nós criar uma lei que os veículos que não saem da frente da ambulância vão ser o contrário. Em vez dele sair e ser multado, ele vai ter que ser multado por não sair. Porque é inaceitável uma situação dessa. é um assunto polêmico, teve gente que disse para mim, não deve falar isso aí, tem que falar, gente. Não dá mais para aceitar que as ambulâncias não consigam trafegar na cidade. Não tem respeito hoje, o motorista passo fundo, não respeita a faixa de pedestre. É uma coisa absurda. Chega um buzinar, chega um marotear para a comunidade. Quando é que nós vamos ter o respeito para a comunidade e para as ambulâncias na cidade? Infelizmente, vereadores, mais uma morte em acidente de trânsito hoje dentro da nossa cidade. Mais uma morte. lamentamos isso e isso é mais uma razão para poder reanalisar a situação do trânsito. Queria lhe dar os parabéns, Padre Wilson, pelo seu grande expediente e o tema abordado. Os parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na comunicação de líderes está escrito o partido PT para o uso vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, cumprimentando a vereadora Cláudia, cumprimentar o meu amigo Diniz, que está presente, cumprimentar o vereador Padre Wilson pelo grande expediente, ao Esporte Clube Vila Nova, ao Saúl Spinelli, todo o pessoal da Sencas, se importando no trabalho na assistência social. Já de pronto, quero que coloque lá o vídeo sobre os olhos e caminhos da escola. E para garantir que os estudantes cheguem às escolas, mesmo as das cidades mais distantes, o programa Caminho da Escola conta com ônibus escolares seguros e de qualidade. Desde 2011, 17 mil ônibus já foram comprados com recursos do governo federal. Gabriele é aluna do nono ano da Escola Agrícola de Formosa, no estado de Goiás. A escola fica na zona rural, cerca de 17 quilômetros de onde mora. O trajeto, que já chegou a levar 40 minutos, hoje dura metade do tempo com os novos ônibus do caminho da escola. A gente demorava mais chegar na escola, era muito barulhento o ônibus, os bancos eram desconfortáveis, melhorou muito depois que veio esses ônibus. Os ônibus servem tanto para os eventos das aulas práticas como é uma escola agrícola, visitação de fazendas, ferta na agrobraseira que a gente sempre vai, algum evento na área técnica, que seja agricultura, pecuária, nós utilizamos os ônibus sempre. Esse é o ônibus escolar mais apropriado aqui para a zona rural. Além de ser mais alto, tem tração nas rodas traseiras e o limite máximo de 70 km por hora. E aqui dentro, a segurança dos alunos está garantida com os cintos de segurança e as saídas de emergência dos dois lados do veículo. No sétimo ano de programa, o Caminho da Escola já disponibilizou cerca de 35 mil ônibus escolares, 374 embarcações, incluindo 200 a diesel e 150 mil bicicletas. Foram beneficiados com veículos novos um total de 1 milhão e 800 mil alunos. Para 2014, está prevista a entrega de mais 3 mil veículos escolares e, para o ano que vem, novos modelos devem ser desenvolvidos. Saiu uma reportagem no Diário da Manhã de hoje sobre os sete ônibus que estão parados no parte da prefeitura, lá no patrimônio, no Diário da Manhã e aí está. E o secretário disse que esses ônibus não é para essa finalidade. Então, eu trouxe a reportagem e a resolução 45 do MEC diz no artigo 3º que realmente os ônibus são para melhorar as frotas, para ampliar as frotas, para padronizar as frotas de ônibus e para dar condições às crianças às escolas públicas a transportar as crianças para evitar a evasão escolar. Então, está aí. Infelizmente, a interpretação do secretário está equivocada e nós comprovamos. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação dos líderes, bancada do PMDB. Para uso, vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, queridos famílias que nos assistem para o canal 16, senhor presidente, eu quero cumprimentar o padre Wilson pelo seu grande expediente. Falou do trabalho da assistência social aqui de Passfundo, mais conhecido como Sencas, que toda a cidade conhece, o padre Wilson, e os programas e as atividades dentro da política pública da criança, do adolescente de Passfundo, elaborado e trabalhado pelas Sencas. Então, eu quero parabenizar os colaboradores, os técnicos, o secretário Saúl Spinelli, de que a assistência social, ela compreende não só a Secretaria de Assistência Social, mas um trabalho em rede, onde envolve Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação. e é esse trabalho que o Executivo Municipal vem desenvolvendo, um trabalho integrado onde nós possamos trabalhar na parte integral do ser humano, onde queremos desenvolver, sim, a educação, mas dar o complemento na área da assistência social, fortalecer a sua questão da saúde preventiva, o padre Wilson, e os CRAS estão trabalhando na descentralização da assistência social. hoje as pessoas não precisam vir buscar mais apoio e ajuda na sede das CENCAS. A questão da prevenção se trabalha nas quatro regiões da cidade, desde a criança, o adolescente, a pessoa adulta em situação de vulnerabilidade social, então houve um avanço muito grande na assistência social. Digo isso porque trabalhei, fui secretário lá em 97 a 2000, depois secretário de novo em 2003 a 2004, e conheço a assistência social, já trabalhei há muitos anos na assistência social do Suzana Leão XIII, com criança e adolescente, e a gente vê que Passo Fundo vem num crescente no atendimento aos programas de assistência social em Passo Fundo. Tenho a alegria conjunta com os técnicos de ter criado o PAC, um programa apoiar e comprometer, um programa importante que vem retirar as pessoas em situação de risco e vem dar oportunidade às pessoas terem a sua profissionalização e sua parte prática e resgatar a sua dignidade. Então são trabalhos importantes que o Poder Executivo está fazendo, está lá o secretário Saúl representando a parte executiva, mas representa o PSB naquela área, então quero aqui registrar com alegria a satisfação do trabalho bem feito naquela área. Parabéns pelo seu grande expedito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada escrita na comunicação de líderes, bancada do PDT. Faraúso, vereador Alberi Granos. Apresado presidente, Marcos, eu quero inicialmente cumprimentar o padre Vils pela excelente grande expediente. E eu venho às tribunas, senhor presidente, e mais vereadores, primeiro para dizer que eu não gosto da discussão, da briga, de acusações, pensamento de acusações quando são infundadas. Não gosto também de que os vereadores fiquem aqui um sendo contra e o outro sendo a favor do prefeito. Não é esse nosso papel. O Legislativo tem um papel muito mais importante que ficar aqui batendo no prefeito ou defendendo o prefeito. Aliás, ele deve ficar faceiro com isso. Que tudo gire em torno do outro poder. tudo em torno do prefeito. Ele deve gostar disso aí. Não devia ser projeção para ele. Mas eu quero fazer um comentário aqui da manifestação do vereador Patrick, que eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele assume a paternidade de uma coisa que ele não é o pai. Quando ele fala da... E, aliás, insinuou algumas coisas, que se ele tem alguma acusação contra alguém, ele que vem aqui e diga a quem ele acuse e o que ele acuse e se ele tem prova do que ele está fazendo. Não fica chato isso aí. E aqui larga no ar a coisa e se aborboletear por aí. Não fica bem. Mas, em relação às planilhas onde apareceram várias horas no profissional aqui que prestava serviço na Secretaria Municipal da Saúde, quem identificou o problema fui eu como secretário do Municipal da Saúde. E é muito fácil ver isso. Quem tinha as planilhas era eu. E não assinar as planilhas para pagamento dos profissionais que trabalhavam pela Unimed. Eu achei estranho algumas coisas. E busquei identificação e descobri que realmente tinha profissionais ganhando um horror de horas. Nós fomos atrás, identificamos isso, o profissional inclusive devolveu o valor dizendo que houve engano. Então, até que nem foi preso por isso. Se fosse ladrão ter ido prendido, não foi preso. Enfim, aceitamos como fosse um engano e os cofres foram ressarcidos. Agora, vim aqui dizer que ele que identificou, ele que viu a planilha, não é que ele viu a planilha se ele não tinha as planilhas. Quem tinha era eu como secretário da Saúde. Então, Patrick, deixa eu assumir a parte de todas as coisas que não é pai, rapaz. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação dos líderes, bancada do PP, e desiste. Próxima bancada na comunicação dos líderes, bancada do PC do B. Fala uso, vereador Alex Neck. Boa tarde, colega vereadora, colega vereadores, nosso presidente, presídio da sessão, vereador Marco Silva, saudar os colegas e as pessoas que estão no plenário no dia de hoje. Nos presenciamos, senhores e senhoras, vereadoras e vereadores, no dia de ontem, a votação daquilo que se considera a reforma política, que, infelizmente, colegas vereadores, de estar muito distante daquilo que vem sendo debatido pelas mais variadas entidades Brasil afora, do que seria uma reforma política que tivesse caráter democrático, ou seja, que desse respostas àquilo que a população espera. E nós, do PC do B, a nossa bancada federal, através de, com 13 deputados, se posicionou no dia de ontem em várias votações e uma delas, especificamente, do vereador Rui Lorenzato, chamou a atenção porque o PC do B vinha durante todo o debate se colocando contrário, continua contrário à formação do chamado distritão, o voto distrital misto, e a bancada do PC do B acabou votando de forma unânime a favor desta emenda na reforma política. E hoje eu trago uma nota da nossa bancada aqui, que eu vou fazer a leitura, que explica, a partir do nosso ponto de vista, o porquê agimos desta forma. O principal foco de alguns grupos políticos na reforma política era constitucionalizar o financiamento empresarial nas campanhas. O PC do B, contrário, se manteve fiel à defesa da proposta da coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que objetiva o fim desse tipo de financiamento e aprovação do voto em lista. Votamos no sistema proporcional de lista partidária e contribuímos fortemente para a rejeição do plenário à constitucionalização do financiamento de empresas nas campanhas eleitorais. Este foi um avanço e grande resposta ao clamor da sociedade. Esta vitória se configurou na luta contra a corrupção e deve ser comemorada por todos nós. Derrotados, estes grupos podem concentrar a votação na instituição da cláusula de barreira. Para alguns, esta seria a reforma política que eliminaria as múltiplas representações partidárias do Brasil e estabeleceriam a reforma restritiva e antidemocrática. Para combater essa reação, optamos pelo acordo de voto a favor do Distritão para defender a sobrevivência do Parlamento não apenas do PCdoB, mas de todos os partidos de matizes ideológicas que possuem profunda relação com a representação popular, com o histórico de luta democrática e que não se configuram legendas da luta. Obrigado, vereador. Comunicação urgente e importante de líder do TEM, vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, volto à tribuna pedir passo. A doutora Alberi veio nervoso aqui à tribuna, eu não insinuei nada, só disse de um trabalho que é muito bem feito pela oposição hoje de fiscalização do poder público que nós, vereadores, fizemos. E eu, como vereador, eu fiz, buscando informações, buscando documentos públicos que não são fechados e também encaminhamentos ao Ministério Público quanto a 600 horas que faziam os médicos na época que o doutor Alberi Grando era o secretário de saúde. Em momento algum aqui eu disse que o doutor Alberi participava dessa distribuição de horas, que ele também é associado à Unimed, ou era associado, era o auditor da Unimed, você não me fala a memória, em momento algum eu nunca vim aqui e disse que o doutor Alberi estava dando as horas. Eu disse que teve um médico que nós denunciamos, que eu tenho as planilhas, que eu tenho aqui os encaminhamentos ao Ministério Público, ao Conselho Municipal de Saúde, está aqui a pastinha, pastinha de 2008, 2009, que nós temos as planilhas, doutor Alberi, gostaria que a TV mostrasse aqui, nós temos aditivos feitos com a Unimed, muitos aditivos, nós temos encaminhamentos ao promotor público, solicitando a questão das horas desses médicos que faziam 600 horas, temos aqui, doutor Alberi, o senhor deve reconhecer aqui, isso aqui deve ser as planilhas, deve ser vários documentos, aqui as planilhas da Unimed, mostrando aqui, nós temos aqui toda a documentação, foi um processo, doutor, e digo até como isso chegou às minhas mãos, eu pedi um pedido de informação, doutor Leimer, de uns documentos que me chegou uma informação, eu fiz um pedido de informação, no meio do documento veio uma planilha errada, dizendo que as horas daquele médico que ele não foi, eram para passar para o outro médico, e ali que eu me antenei, vereador Rufa, que tinha alguma coisa errada, e comecei a fazer uma busca de informações, uma busca de saber o que estava acontecendo, quem eram os prestadores de serviço, quem tinha o convênio, agora, se na parte da administrativa, o doutor Albiri Grando, como secretário, fez o seu encaminhamento, parabéns, não esperava menos a vossa excelência, agora, como o vereador vir aqui dizendo que eu estou ensinando que eu não tenho o poder de fiscalizar, que sou o pai da criança, eu fiz a minha parte, encaminhei ao Ministério Público, que é abrir um inquérito civil público e fez ser devolvido o dinheiro aos cofres públicos. Concedo uma parte, doutor, sou muito democrático, pode usar, por favor. Como o senhor acessou esses documentos, eu não sei, isso para mim tem pouca importância. O que importa mesmo é eu, como gestor municipal daquele momento das Cretas Municipais de Saúde, revendo as planilhas, identifiquei esses erros. A partir daí, comuniquei ao Conselho Municipal de Saúde o que estava ocorrendo, porque era minha obrigação fazer isso. A partir daí, então, as coisas começaram a vir à tona e veio para a imprensa também. Agora, ninguém pode querer convencer a população que foi o senhor que identificou o erro, porque o erro fui eu que identifiquei, como fazia periodicamente, mensalmente, olhar todas as faturas. Eu, antes das faturas, eu olhava. E aí que fiz a identificação. Não esperava mesmo, vossa excelência, doutor. É a primeira pessoa que identificou o erro. A planilha vinha primeiro para mim, para depois sair de lá. Isso, e o senhor fez a sua parte administrativa e nós fizemos o inquérito civil público. Obrigado. Quero ler aqui, obrigado, vereador. Obrigado. Quero ler aqui, gostaria que a TV Câmara acompanhasse. E o senhor promotor, ao cumprimentá-lo cordialmente, veio comunicar ao Ministério Público Estadual em relação ao pedido de informação 013 de 2009, relativo à locação de imóveis contratados pelo Executivo, entre também a questão dos médicos que fazem um excessivo e abuso de horas pelo município. Um médico trabalhar 40 horas é inaceitável. 60 horas é inaceitável, nesse sentido. E nós conseguimos buscar com documentos que o médico bateu o ponto às 10 horas da manhã no bairro Záquia e às 10 horas no mesmo dia, no mesmo horário, estava com o livro ponto assinado no hospital municipal. Agora, se o senhor viu, eu não vi o seu nome no inquérito civil, doutor Albiri, lá no Ministério Público, doutor Paulo Cine, com o doutor Edgar Garcia. Independente disso, doutor, o senhor era o auditor, o senhor era o secretário, o senhor fez o seu papel e nós fizemos o nosso papel de fazer o encaminhamento que nós estamos aqui para fiscalizar. Agora, se nós não podemos mais fiscalizar o poder público, esta casa está no momento errado. Doutor Albiri ficou brabo quando eu disse que nós temos que pleitear pela ética, pela moralidade e que os dias mostrarão quem são os políticos bons. Ele ficou brabo porque eu disse isso. Eu só fiz esta fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PSB, que já usou o seu tempo. Próxima bancada, bancada do PPS, fará uso o vereador Hernani Leimer. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Mas, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna, este momento que me toca, para comentar o momento importante que se passa no Senado Federal e acompanhei esta noite até a uma hora do dia de hoje. Interessante, Sr. Presidente, que nós estamos iniciando a ver as primeiras revoltas entre o Partido dos Trabalhadores com o trabalhador. Por incrível que pareça, nós estamos hoje vivenciando um momento de revolta dos trabalhadores contra o Partido dos Trabalhadores. Esse momento se teve durante a votação no Senado da medida provisória em que altera as normas da lei que rege o direito do trabalhador no que diz respeito ao salário e desemprego. E foi nesse momento, Sr. Presidente, que o bem peculiar nós vimos essa noite em momento algum e citado naquela tribuna do Senado, senadores do Partido dos Trabalhadores defendendo o trabalhador. Ou seja, fazendo menção para que fosse aprovada uma lei que iria contra os interesses do trabalhador. Então, Sr. Presidente, chegou agora o momento de nós, Padre Vilso, fazermos uma pergunta. Onde que está aí o Partido dos Trabalhadores que se tanto promoveu em cima dessa classe de trabalhadores e agora visivelmente maculada na noite que passou, e isso eu presenciei, não estou falando coisas que eu li, eu vi a votação, Sr. Presidente, onde senadores da República do Partido, da Siga, do Partido dos Trabalhadores, votando contra a lei dos trabalhadores. ou seja, foi modificado na noite que passou o projeto de lei que rege as novas leis com os direitos dos trabalhadores perante a acessibilidade ao salário de desemprego. Aquele salário que era permitido após a carteira assinada durante 30 dias no ano anterior, passou agora a lei há 90 dias. E o que me chamou atenção o discurso dos senadores do Partido dos Trabalhadores que nada mais é do que uma busca a resolver com a crise do Brasil. E aí se viu na tribuna a vaia do grupo de trabalhadores que aos poucos estão acordando pela grande engodo e mentira que fizeram durante as eleições para serem eleitos prejudicando assim o próprio trabalhador. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo partido escrito na comunicação de líderes, partido do PTB. Ausente. Passamos à comunicação de vereadores. Primeiro, vereador escrito, vereador Patrick Cavalcante. ausente. Próximo vereador, Marcos da Silva. Desiste. Próximo vereador, Márcio Luiz Tassi. Ausente. Vereador Márcio Patussi. ausente. Vereador João Pedro Nunes. Bancada do PMDB. Presente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nossa comunidade, e nos assiste pelo Canal 16. Sr. Presidente, já no final do ano passado, tivemos audiência com o Sr. Prefeito Municipal, tratando assuntos importantes, temas importantes, a respeito do bairro da Vila Luíza e outros bairros ali que congregam a grande Vila Luíza. O prefeito nos sinalizou com a Escola de Educação Infantil, em frente ao CAIS da Vila Luíza, e ficamos satisfeitos que o projeto já está pronto, projeto, além de bonito, técnico, e que um pedagogo também participou dele, vereador Padiluço, participou, porque já foi o tempo que o engenheiro e o arquiteto fazem o projeto, vão lá e constroem, e depois, o dia a dia, foi questão funcional, os pedagogos, os técnicos, não trabalharam em cima do projeto físico, a questão funcional é importantíssima. Então, um projeto importante já está pronto, trabalhado com muito carinho pelos técnicos da Secretaria e pelo planejamento, para nós atendermos mais de 250 crianças de 0 a 6 anos. Uma notícia importante para aquela região de Passo Fundo, Vila Luíza e demais comunidades, para atender as crianças, aquilo que é mais precioso na sociedade, que são as crianças, que elas são o futuro de nossa sociedade, onde nós devemos atendê-las e atendê-las bem, atendê-las com profissionalismo, atendê-las com coração, com paixão, mas com profissionalismo, respeitando a sua faixa etária de vida. Então, mais uma vez, o Executivo Municipal sinaliza aquela região da Vila Luíza, apoiando e incentivando os projetos daquela região, além de drenagem e canalização de uma grande parte da Vila Luíza, que alaga muitas famílias daquela região, vai ser feito. Agora, uma notícia importante, que é a construção da Escola de Educação Infantil naquela região. Apostar na educação é apostar no cidadão consciente, um cidadão que ele irá, por suas próprias pernas, conhecer os seus direitos, os seus deveres, irá contribuir com qualidade para a sociedade. Parabéns ao Executivo Municipal e também a esta Casa, que articulou este projeto importante, que é a Escola de Educação Infantil para a Vila Luíza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, próximo vereador escrito, vereador Isamar Oliveira, Pancada do PT. Mas, senhor presidente, fico imaginando, vereador Leimer, seu partido, junto com os partidos da direita, PSDB, Democratas, historicamente sempre tiraram o direito de trabalhador, sempre usurparam do sólido trabalhador, não tem moral nenhuma para vir a essa tribuna querer criticar o Partido dos Trabalhadores quando estão sendo adequadas as leis com relação a este ajuste fiscal. Mas gostaria de pronto trazer umas imagens com relação ao Caique Seque, esta importante escola do município de Passo Fundo, que está abandonada pela administração atual, está aí para ser demonstrada. Crianças subindo nos parapetes da escola, nas janelas, banheiros abandonados, telhado, chove lá dentro, olha só a parte dos banheiros, usado à noite, inclusive, porque, segundo consta, nem vigilante tem, para adultos ir lá praticar sexo. Este é o governo municipal que nós temos em Passo Fundo, que vai para a mídia e mostra uma propaganda bonitinha, com uniformes escolares, quando, na verdade, não cuida sequer da escola, do prédio escolar. Então, está aí, nós trouxemos, é lá da Coab Seque, trouxemos as imagens para mostrar para a população que é enganada pela propaganda falsa e bonita que é apresentada tanto no jornal, como na rádio, como na televisão, ou na mídia oficial. Então, nós ficamos estarecidos, a ver as imagens, preocupados com as crianças que lá estão estudando, a insegurança, inclusive, fios, fios ali, soltos, abertos, aonde há água, olha ali, está vendo? Basta ir lá para ver. Isto é um caso de polícia. Então, quando nós vimos isso, nós realmente pedimos aos vereadores da base que vão até o secretário de Educação, ao prefeito, o vereador Alex, que façam movimento e que realmente tomem alguma providência antes que aconteça uma tragédia nessa escola da Coab Seque. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, próximo vereador é inscrito, o vereador Cleis Sutulio Consalter, bancada do PT. Quero cumprimentar, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Cláudia, telespectadores do Canal 16, TV Câmara, que nos assistem nesse momento. Mas, caros colegas, quero fazer uma referência de um assunto que, nas últimas sessões, tem sido bastante comentado e debatido, e pela qual também a gente vem observando e vem se interagindo também com relação a essa questão, mas não serei tão crítico quanto alguns comentários que já foram feitos. E olhem, que eu constantemente venho visitando algumas escolas, diariamente, aqui do nosso município, que diz respeito à questão dos uniformes escolares. Vereador João Pedro, vereador Hernani Leimer, pela qual a gente tem tido algumas resistências com relação a essa questão. E, realmente, eu já tive algumas visitas no gabinete e, posteriormente, algumas visitas pelas quais a gente tem feito das escolas, do que diz respeito à questão, principalmente, da qualidade desses uniformes. Gente, alguns pais também nos mostrando, através de fotos, algumas deficiências dessa questão dos uniformes. escolas, mas, realmente, pelo andar dessas visitas, o pessoal está usando. Está usando com frequência os uniformes escolares. O que eu venho também debatendo, que eu acho que, muitas vezes, sai desse contexto, simplesmente citar e criticar a questão dos uniformes escolares, mas temos um contraponto também que eu não sei se somente no nosso gabinete, até porque reconhecem o nosso trabalho dentro da área da educação e como professor, mas temos muitas demandas também. Lógico que é importante, é essencial termos também qualidade dos uniformes escolares, mas temos uma procura muito grande e continua tendo com relação às vagas para a educação infantil. que eu, particularmente, também insisto constantemente, tenho conversado também com o secretário Edmilson, Padre Wilson, nesta questão, para realmente aumentar essa demanda de vagas para as escolas de educação infantil. Então, a gente vê que também temos que fazer esse contraponto. Eu acho que não podemos julgar de 8 a 80 assim, porque tem coisas que a gente tem corrido atrás e tem conseguido. Eu acho que temos muitos pais na nossa comunidade precisando, sim, de vagas para a educação infantil e muitas vezes é deixado de lado por outras questões não tão importantes. Não estou dizendo isso. São importantes, sim, dentro de uma cultura, dentro da educação municipal. Tudo é válido, tudo o que é feito é importante. mas a minha maior constatação com relação a essa questão é realmente para inserir cada vez mais as nossas crianças na educação infantil, que é o berço da educação. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, próximo vereador escrito, vereador Hernani Leimer, bancada do PPS. Sr. Presidente, voltamos a essa tribuna, Sr. Presidente. Indignados aqui, Sr. Presidente, quando ouvimos o vereador Isamar, vereador Isamar, o senhor vir nessa tribuna tentar passar para a comunidade que o nosso partido é um partido que age contra os trabalhadores. Quem age contra os trabalhadores, vereador Isamar, é o seu partido que acaba de derrubar a máscara em pleno Congresso Nacional, publicamente, pela sessão do Senado, que mostrou que realmente caiu a máscara. Um partido que é tido como um partido que mais roubou em nosso país. Um partido que, dia a dia, se descobre maracutaias, roubalheiras, acobertamentos, indivíduos condenados, liberados pela polícia, indivíduos que cumpriram não legalmente as suas leis de roubalheira, que fazem parte do seu partido, vereador Isamar. E aí o senhor vem demonstrar aqui nessa tribuna dizer ou tentar incutir na sociedade que o nosso partido PPS é um partido que não defende o trabalhador. Não é verdade, o senhor não conhece a origem do nosso partido. O nosso partido luta como se fosse o nome do seu. Agora, o senhor vinha aqui dizer que nós, unidos com outro partido, dando a entender que nós lutamos contra o trabalho. Não é verdade, vereador Isamar. não é verdade. Verdade é o seu partido que agora, lutando com a máscara, perdeu a máscara, agora visível em todo o país. E eu gostaria que o senhor acessasse na mídia para ver qual é a opinião do trabalhador hoje sobre o partido dos trabalhadores. Um partido que iludiu o trabalhador, iludiu a população do Brasil, fez maracutaias, fez propagandas falsas para ganhar as eleições e hoje está aí, está aí hoje, maduramente, na mídia, demonstrando que o povo foi iludido, o trabalhador foi iludido, onde tiraram os seus direitos, direitos esses que os senhores veem nessa tribuna, falar efusivamente como defensores. E está aí na mídia, hoje, essa noite que passou, tiraram os direitos, os senadores do seu partido, se mantiveram calados perante a opinião pública com relação a retirar os direitos adquiridos do trabalhador. Isso, senhores, não veem essa tribuna falar. Então, não podemos admitir isso. O Partido Trabalhador foi o partido que mais lesou o povo brasileiro, mais roubou. Eu posso mostrar para o senhor, temos uma expectativa, o partido que mais roubou do país foi o seu, vereador Isamar. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, próximo vereador escrito, vereador Eduardo Peliccioli, bancada do PSB. Obrigado, presidente. Na verdade, não tinha me preparado para fazer hoje o pronunciamento, já que pela desistência, só falaria na segunda-feira, mas pela desistência de alguns companheiros, chegou a minha vez de falar pelo nosso rodízio. Vereadores, eu, algumas pessoas até acham um pouco engraçado o vereador João Pedro, mas eu gosto muito de política, mais do que muitos vão gostar na vida inteira. Então, ao chegar em casa na data de ontem, resolvi acompanhar toda a votação de uma forma exaustiva, e realmente foi muito exaustivo, terminou a última votação a uma hora da manhã, mas acompanhei toda a votação porque eu faço parte como cidadão nesse ano do grupo aqui que discute na casa a reforma política, no ano passado fui membro titular, estive presente na audiência, e realmente aquilo que eu tinha medo aconteceu. Aqueles que se beneficiam desse sistema que está aí posto, mantiveram o mesmo sistema. Teve lá diversas opções, o voto distritão, que seria uma opção, o distritão misto, até a discussão da forma da contribuição eleitoral, e, de certa forma, tudo foi passando, se ouviu muita, muita discussão, mas consenso nenhum, e cada um defendendo o seu, os partidos menores defendendo a possibilidade deles continuarem logrando êxito nas eleições. Os maiores tentando esmagar os partidos menores. E alguns que fazem um discurso extremamente demagogo, que agora se posicionam de uma forma, mas na eleição que está aí, bem pertinho, em 2014, se posicionaram em outra forma. E eu faço uma crítica, e fiz essa mesma crítica quando estive aqui na audiência, que nós temos que começar a fazer aquilo que discursamos. Que não se pode, deputado, vir na casa dizer que é contra a iniciativa privada contribuir campanha, se ele foi um dos principais financiados pela iniciativa privada aqui na cidade de Passo Fundo. Não se pode, vereador, usar a tribuna dizendo que é contra a reeleição se está em segundo mandato. Nós não precisamos de reforma política para começar a fazer aquilo que nós discursamos. é fácil? Colocar a prática à frente do discurso. Porque ontem nós percebemos que na Câmara o discurso é muito bonito. Demagogo e que a prática foi outra. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, próximo vereador escrito, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, bancada do PMDB. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos pelo canal 16. Quero parabenizar o padre Vils por seu grande expediente. Mas o que me traz na nossa tribuna hoje, pelos meus três minutos, vereador, quero falar sobre o CAIS Fragumene, que ele está sendo fechado essa semana e vai ficar fechado por uma reforma de oito meses, parece. E essas pessoas que estão nesses CAIS, o Fragumene, estão sendo distribuídos um pouco para cada CAIS, para a Unidade do Bairro de Saúde. Então, como, o que está acontecendo lá na Unidade do Bairro de Saúde, na Estação Antônio da Pedreira, está indo uma parte. E eu queria só uma informação, até porque o Alex é do governo e o secretário é do PCdoB, também, secretário da Saúde, queria saber se vocês vão fazer o atendimento para todas as pessoas ou só para aquela fábrica. Antes, não conseguiam fazer o atendimento do lado da Avenida Presidente do Vargas. Então, como fechou o CAIS Fragumene, eu queria, depois, que o Alex falasse, se vocês iam fazer o atendimento para todas as pessoas que vão ser atendidas na Unidade do Bairro de Saúde, da Santa Ana da Pedreira. E outra que eu quero mostrar aqui é uma foto que eu fiz desde o ano passado. mostra outra foto. Aí tem a calçada. Foi desde o ano passado que foi feita a reforma que tinha estourado a tubulação. Arrebentaram a calçada faz um ano e pouco que está ali, não foi mais arrumada a calçada. De mais para baixo, estourou outra catéria. Então, eles arrumaram metade e ficou metade. Isso aí vai chegar na esquina. Aí ali no Shell com esquina Álvaro de Quadros. Então, o que pode acontecer isso aí? Vai chegar, daqui a pouco está lá na rua. Tem uma academia ali, olha o buracão que está ali. Então, eu até pedi para o secretário Bordin que desse uma olhadinha e ajeitasse fora, fora, ajeitasse aquela calçada já faz mais de ano que está ali. Foi feita só aquela praia de cima e não foi feita a calçada. Aí estourou embaixo. Agora, quem sabe, arruma tudo, toda a Salino Shell. E também quero dizer para o Jorginho, que é nascimento, que está aniversário ontem, teve bastante festa na... ele e o Batolas tiveram uma grande festa lá na... na vitória esse. Meu amigo André, que você faz presente também. Era isso aí, seu presente. Obrigado. Obrigado, vereador. Na comunicação de vereadores, última vereadora escrita, a vereadora Cláudia Furlaneto, bancada do PT. Nossa, boa tarde, as pessoas que nos visitam nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, que nos assistem agora ao vivo pela internet, funcionários dessa casa, assessores, colegas vereadores, senhor presidente. Venho à tribuna para fazer uma fala em relação o que tem pautado a imprensa nos últimos dias, que é a vinda dos estrangeiros para o Brasil, que tem... chegam no Acre, o Acre está mandando para São Paulo e São Paulo está mandando para outros estados. Mas hoje fui convidada, então, para estar presente no Jornal do Almoço para agregar um pouquinho e informar a comunidade sobre a real situação dos migrantes. Nós temos, desde o início do nosso mandato, nos sensibilizados com a necessidade dessas pessoas na nossa cidade, com a necessidade de direitos garantidos enquanto cidadãos que aqui estão de passagem. Então, viemos trabalhando nesses dois anos, agora a Comissão Especial de Direitos Humanos aqui da casa também, um tema que vai e que está pautado, que é um tema de relevância, mas dizer, colegas vereadores e para a comunidade que nos assiste, que nós estamos vivendo um processo natural. O mesmo processo que viveram os nossos antepassados, hoje vivem... hoje vivem essas pessoas que vêm da África, vêm de outros países. A única diferença, e talvez seja o que assusta as pessoas e que por várias vezes já escutei aqui nesta casa, que é a questão do trabalho. Eles são migrantes econômicos, nenhum aqui, esses que estão chegando, pelo menos em nossa cidade, eles vêm de refúgio de alguma questão política ou vêm de algum problema no seu país. não. Eles vêm fazer exatamente o que nós fazíamos há 15 anos atrás, antes do governo do Lula, quando nós, brasileiros, precisamos pedir refúgio e estar lá nos países da Europa para mandar comida, alimento para a nossa família aqui. graças a muito trabalho do Partido dos Trabalhadores, do PSB, do PDT, do PMDB e demais partidos que compuseram o governo Lula, hoje o nosso país pode acolher. Acolher, porque tem emprego de sobra e os pessimistas falam que não, mas abram o site do Cine. hoje, 386 empregos passo fundo, Porto Alegre, 53 mil, mais de 53 mil, ou seja, estamos bem, podemos acolher, que sejam bem-vindos, pois estão ocupando vagas. Obrigado, vereadora. Encerrada a comunicação de vereadores, a mesa vai fazer o ato de nomeação de comissão especial para discussão da viabilidade ambiental e acompanhamento do processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo. Eu peço para que a primeira secretária, Cláudia Furlaneto, faça a leitura. ato de nomeação de comissão especial para a discussão da viabilidade ambiental e acompanhamento do processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo. O vereador Marcos da Silva, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, no uso de suas legais e regimentais atribuições, vem nos autos do processo 107 de 2015, objeto de resolução número 4 de 2015, considerando as indicações de bancadas e proporcionalidade regimental no legislativo, nomeia os seguintes vereadores para comporem a comissão especial para a discussão da viabilidade ambiental, acompanhamento do processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo junto à Câmara Municipal de Vereadores, conforme segue. Titulares, vereadora Cláudia Furlaneto, vereador Wilson Liu, vereador Paulo Neckel, vereador Sidney Avila e vereador Márcio Luiz Tassi. Suplentes, vereador Isamar de Oliveira, vereador Patrick Cavalcante, vereador Cláudio Rufa Soldá, vereador Alberi Grando e vereador Alex Neck. Sala, Alberto Pasqualini, Gabinete da Presidência, em 27 de maio de 2015, assina vereador Marcos da Silva, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida. Eu queria dar uma sugestão, independente de já estar nomeado um presidente dessa comissão, um relator, um vice-presidente, que um ou mais membros dessa comissão fosse a Porto Alegre segunda-feira, que terá uma audiência pública para tratar exatamente desse assunto. Então, é uma sugestão apenas do vereador Paulo Neck, para que a gente acompanhe agora de forma oficial e definitiva. Obrigado, vereador. fica o convite feito aos vereadores que fazem parte da comissão para sentar e conversar e definir se vai alguém participar ou não. Senhor presidente, diante da necessidade urgente de ser trabalhada essa questão do aeroporto Lauro Cortes e de ter essa audiência segunda-feira em Porto Alegre, eu gostaria de pedir à comissão, vereador Paulo Neck, que nós se reunissem após a sessão, já para deliberarmos a composição da comissão, presidente, vice-relator, e já pudéssemos encaminhar à casa essa autorização da viagem segunda-feira. Pois não, vereador. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu falei com a vereadora Cláudia anteriormente e sugerei ao vereador Sidney para que amanhã nós tirássemos cinco minutos para exatamente nós tratarmos dessa questão da presidência da comissão. é que eu queria tratar isso aí com a bancada do PML-Beto, e eu acho que cada um tem que tratar com a sua bancada. Então, essa é apenas uma sugestão minha, agora, se os demais acharem que deve ser hoje, para mim, também não tem problema. eu deixo para que a comissão entre em comum um acordo. Comunicação urgente, importante de líder, bancada do PSB, para uso, vereador Wilson Pedro Liu. Pode. senhor presidente, vereadora, os vereadores, a comunidade, vereadora Cláudia, minha primeira fala, agora, eu quero me somar à sua fala, em parte, mas eu quero me permitir de discordar de um dos elementos, quando vossa excelência coloca toda a reflexão da importância, da inclusão, da recepção, do avanço que nosso país tem que ter, e esse trabalho todo eu quero me somar à fala de vossa excelência. Agora, quando vossa excelência afirma que nós, os senegaleses, vêm para ocupar as sobras do nosso emprego, eu sou obrigado a discordar, vereador. Aqui, eu só trouxe três dados aqui, só para a gente dar uma olhada, e isso é até ruim de fazer, mas tem que fazer. Isso aqui é um dado do Ministério do Trabalho, divulgado pelo Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, e veja, Caxias do Sul não é Vila Maria, Caxias do Sul. Nos últimos 12 meses, Caxias do Sul fechou mais de 9 mil vagas, para ser exato, 9 mil e 35. A segunda, isso aqui é do jornal Folha de São Paulo, do dia 22, essa aqui é de ontem, que ele está mostrando, e essa aqui é do dia 22, atualizadas 19 horas e 41 minutos, o Brasil corta quase 98 mil empregos em abril, em abril, pior resultado em 23 anos. E o mais triste, eu estou trazendo esses dados só para mostrar, o mais triste é essa mancheta aqui do dia 26 de maio, ontem, portanto, eu gostaria que mostrasse aqui, onde isso vai dar. depois, nós vamos ser obrigados, já lhe dou uma parte, nós vamos ser obrigados a ouvir críticas e mais críticas e mais críticas que é importante que sejam feitas, que a saúde em Passo Fundo é uma M. Olha a mancheta do jornal, mostre por favor de novo, principal impacto deve ser sentido nos serviços de saúde. Saúde, senhores. Esses cortes no orçamento, esses cortes no orçamento, por ordem, primeiro, maior corte, Ministério das Cidades, Ministério das Cidades, como vamos fazer integração? Segundo maior corte, segundo maior corte, educação, pátria educadora, vereador Isamar, segundo maior corte, esses são dados oficiais do governo, não são meus, terceiro maior corte, são 11 bilhões de cortes na saúde, estou falando saúde, senhores, estou falando saúde. Dia do aparte, vereador Paulo. Eu quero lhe dar os parabéns, vereador Padre Vils, porque o senhor comprovou para todos nós e para a comunidade de Passo Fundo, o que é a realidade do Brasil, não o que os vereadores do PT vêm trazer aqui. Uma coisa absurda, inclusive o seguinte, essas vagas que dizem que estão disponíveis, a qualificação dos estrangeiros não comporta, e por isso eles não assumiram, eles não têm a qualificação a qual as vagas têm disponibilidade hoje. É vergonhoso que nessa casa defenda um governo que faz esse tipo de atitude a nível de Brasil. é vergonhoso e muito me admira os vereadores dessa casa defendendo a presidenta Dilma. Meus parabéns. Sim, vereador. Padre Vils, questão de ordem. Eu gostaria que o senhor xerocasse esses dados e repassasse para a vereadora Cláudia que essa é a característica do PT, dar informações enganosas para o povo, Padre Vils, quando chega a verdade mostrada, como o senhor está mostrando, não presta atenção no assunto. Entendeu? Então, essa aí, Padre Vils, é a realidade da situação do nosso país e não a realidade que a vereadora ou mal-intencionadamente ou sem informação que ela deu a essas informações anteriores. Lido, senhor. Breve, eu não falei da minha cabeça, eu também pedi agora a minha assessoria a imprimir os dados. Caxias do Sul, de fato, são 50 vagas, 50. Então, os dados do CINE, Sistema Nacional. E eu não sei de onde o vereador Paulo Pontual tirou os dados de que nós temos engenheiros, nós temos assistentes sociais, nós temos aqui qualificações muito maiores do que nossos brasileiros. Então, só para informar isso. Mas vamos trocar esses dados. Ok, vereador. Eu acho que há maldade. Eu só quero deixar registrado que não me alegra nem um pouquinho trazer esses dados aqui. Nem um pouquinho. Pelo contrário. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder da oposição para o uso da palavra o vereador Rui Lorenzato, bancada do PT. Senhor presidente, nossa boa tarde a todos. Vereadora Cláudia, padre Wilson, nossos parabéns pelo seu grande expediente. Eu quero aqui, segundo as falas que foram colocadas, os vereadores que me antecederam, realmente, o pior é que todos esses reajustes a nível nacional e estadual também estão acontecendo, são reajustes. Infelizmente, estão reduzindo um pouco os investimentos na saúde, mas o pior é que quando vem, continua vindo os recursos da saúde e o gestor público municipal não consegue fazer a boa gestão. Eu recebi agora há pouco um senhor idoso, doente, com dificuldades, fez uma operação recentemente e que está desesperado tentando achar onde é que estão os médicos aqui no município de Passo Fundo. Foi em um, unidade básica, parece que está fechado, está em reforma, mas sem avisar ninguém. Ele veio bater ali no gabinete, então estava lá ele fazendo as ligações para tentar descobrir onde é que ele poderia continuar dando tratamento da sua saúde. é isso, é essa a gestão que nós temos, meu amigo Renan, que está aqui presente na sessão, é essa a gestão que nós temos a nível municipal e que muitos vereadores jogam a pauta a nível nacional e não está cuidando da ilha nossa aqui, não estão cuidando da ilha. Vamos administrar bem os recursos que estão vindo para Passo Fundo e que não está sendo administrado. senegaleses, seres humanos, venham, venham sim para Passo Fundo, são profissionais, são pessoas, são seres humanos, o que está faltando aí é uma política municipal pública para atender bem a essas pessoas que vêm e que não têm essa política pública municipal. Não existe essa política pública municipal aqui nessa administração neoliberal que é a administração do PPS. aqui no nosso município de Passo Fundo. Infelizmente. A administração neoliberal se virem, se virem e não fazem, não constroem uma política pública para melhorar a vida das pessoas, para receber as pessoas, sejam eles qual for, senegaleses ou não. Onde está a política pública? Não existe aqui no município. Vereador Pericioli, concedo a parte, depois, vereadora Cláudia. Bem rápido, são pessoas, não é, vereador? Deve ser tratado como pessoas. Mas eu quero dividir uma situação que eu e o vereador Rufa vivenciamos, que é o posto de saúde lá do nosso bairro, Santana da Pedreira. A pessoa marcou o vereador Rui três vezes. Estava lá, três vezes, ela marcou com o médico e não estava ninguém para atender. Na quarta vez, sabendo que nós íamos agir, que eu já estava aguardando ela sair de lá para ir lá, ela foi atendida. Quatro vezes, quatro semanas, a pessoa que estava doente, há quatro semanas atrás, conseguiu a consulta. Isso é um absurdo, não é, vereador? É isso mesmo. Muito obrigado pela parte, Feliccioli. É o caos do tratamento da saúde aqui no nosso município. Quando que eles vão se achar nessa administração? Gastar bem os recursos? Porque a nível nacional, estadual e municipal, é claro que está havendo reajustes, a economia não está crescendo como estava crescendo antes, mas vamos se reajustar. Esses ajustes que eu falo, foi falado aqui na medida profissional visória, a nível nacional. Eu quero citar uma questão do seguro-desemprego, onde antes trabalhava-se seis meses, agora precisa de 18 meses para pedir o seguro-desemprego. Depois, a segunda vez de pedir vem para 12 meses e a terceira vez vem para seis meses, pedindo o seguro-desemprego, a pessoa trabalhando esse tempo. Agora, este governo neoliberal, que nós temos que sentir aqui, sim, ver o que está acontecendo, que esse governo extermina, extermina as categorias como os vigilantes e os serventes, exterminou, acabou, que isso significa plano de carreira, que tinha para essas pessoas, não, e o que fez esse governo, ele terceirizou, ele precarizou o trabalho, reduzindo o ganho do trabalhador, que uma pessoa veio me dizer, vereador, eu trabalho 22 anos e ganho o salário mínimo, ainda, cadê o plano de carreira aí nesse sentido, isso é terceirização, e isso é este governo que está fazendo a terceirização, precarizando realmente, portanto, o nosso trabalho também tem que ser aqui a nível municipal, resolver o problema, e não somente fazer a crítica pela crítica do governo federal. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder do governo, fará uso o vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. Parece que, na ânsia de fazer a defesa de um lado, se ataca o outro da mesma forma como se considera que foi atacado. Vou começar respondendo o vereador Rui com a última fala. Se um funcionário está há 22 anos trabalhando e ganha salário mínimo, não foi desses dois anos que ele foi rebaixado a essa situação, o vereador Rui Lorenzato. Teve governos anteriores que poderiam ter corrigido essa situação e não o fizeram. Então, me desculpe. Com relação àquilo que questionou o vereador Rufa, vereador Rufa, os profissionais que atendem, que atendiam no CAIS doutor Luiz Fragomene, que funciona ali na São Cristóvão, eles foram distribuídos em várias unidades e, ao contrário do que o vereador Rui disse, que a população não foi informada, não foi divulgada, essa divulgação foi feita com muita antecedência, vereador Rui. Mas é óbvio que pode existir uma outra pessoa que foi consultar há três, quatro meses atrás, que agora retorna, porque a pessoa, ainda bem, vereador Padre Wilson, não adoece todo dia, não precisa ir no CAIS todo dia, talvez não tenha recebido a informação. Mas, vereador Rufa, os profissionais foram deslocados para várias unidades, depois eu posso lhe passar a matéria que consta aqui do site da Prefeitura Municipal, no Risse, na São Cristóvão, na Rua João Pessoa, no Santo Antônio da Pedreira, no CAIS Ípica, no Centro de Atendimento Especializado, que funciona na Rua Silva Jardim, no Parque Farroupilha, vários profissionais foram deslocados, a população que frequentava o CAIS Fragomene foi e recebeu essa informação, e os profissionais que lá estão, estão lá para atender a demanda da população que procurar. Então, todo o que for se dirigir a esses estabelecimentos, de saúde, serão atendidos pelo profissional que lá estará à disposição. Com relação à afirmação de que a administração do prefeito Luciano é uma administração neoliberal, me desculpa, vereador Rui Lorenzato, mas acho que talvez, diferentemente daquilo que eu conheço por administração neoliberal, talvez o senhor tenha enfaquecido a sua percepção com o passar do tempo. Eu sou daqueles que reconheço as mudanças ocorridas no período dos governos populares e democráticos, que inaugurado pelo primeiro governo do presidente Lula, dado o segmento agora pelo governo da presidente Dilma, dos avanços. E lembro quais são as características de um governo neoliberal. Lembro mesmo. Padre Vils, por gentileza. Eu só queria, nesse campo, o vereador Rui coloca que o executivo terceiriza e acabou, exterminou os vigilantes. O vereador Rui assinou o projeto de autoria da mesa, vereador Rui, vereador Pelicioli, vereador Tassi, na época, e não vai nenhuma crítica, fazendo o mesmo aqui na Câmara, e foi aprovado por unanimidade, daí vale, do executivo não vale, memória tem que ter. E a gente tem que lembrar que aquilo que nós defendemos, tanto o PCdoB como o PT, como vários outros partidos que são contra a terceirização que está tramitando e que vai ter um grande manifesto agora no próximo dia 29, chamado pelas centrais sindicais, novamente, é contra a terceirização da atividade fim, vereador Rui Lonezato. Atividade fim. E aqui na Prefeitura de Passo Fundo não aconteceu nenhuma mudança que tenha atingido a atividade fim. porque aquilo que são trabalhadores contratados terceirizados são as mesmas funções que eram contratadas no governo anterior. Então não teve mudança nenhuma. E com relação àquilo que o senhor diz de que a função foi extinta, vereador Paulo Neck, ele não terá mais avanços, não terá mais plano de carreira, solicito que o senhor se informe com o presidente do Simpasso, não precisa eu fazer essa fala aqui, ele vai poder esclarecer o que segue e o que não segue. É exatamente, totalmente diferente daquilo que vossa excelência está afirmando aqui. Totalmente diferente. Então, não vamos fazer na ânsia de defender os governos que nós participamos, vereador Rui Lorenzato, uma crítica que não reflete a realidade nos governos que vossa excelência não participa. Obrigado. Obrigado, vereador. Comunicação urgente, importante de líder, bancada do PDT, para o uso, vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, vereadora Cláudia, colegas vereadores, comunidade que está aqui no plenário hoje, também quero cumprimentar a presença da Letícia Casale, nossa amiga do Valinho, minha esposa, Dinara Ávila, que me dá a honra de estar aqui hoje, e também quero cumprimentar o pastor Natalino, que sempre está prestigiando as sessões, parabenizar o Jorginho Nascimento pelo seu aniversário, líder comunitário. Deus te abençoe, Jorginho, e te dê saúde. Simor, nosso companheiro de PDT, e dizer à comunidade de Passo Fundo, que nos assiste, que eu tenho duas falas a fazer nessa tribuna, nesse espaço do PDT, vereador Marcos. Eu fui cobrado, colegas vereadores, sobre a questão da demora do IML de Passo Fundo em liberar os corpos para as famílias, vereador Paulo Neto. Mais de 15 horas estão levando para liberar os corpos que precisam passar pelo IML. É um absurdo o que está acontecendo em Passo Fundo. As famílias, no desespero, que, como tem acontecido acidentes, mortes fatais, que precisam passar pela necropsia, e, infelizmente, essa demora acaba trazendo um transtorno muito maior, um sofrimento duplo às famílias que sofrem com esse problema de uma tragédia que se abate. E, infelizmente, o governo do Estado, não sei o que está acontecendo, vereador Isamar, mas tem que criticar e temos que cobrar. É inadmissível uma família ficar esperando mais de 15 horas para ver lá um familiar. E nós somos cobrados, vereadores, cobrados, a população nos liga, nos cobra, vereador, tomem uma posição a respeito disso. Eu estou vindo aqui compartilhar com os colegas, e concedo uma parte, vereador. Vereador Sidney, este caso realmente é chocante. Está aí o governo do Sartori, apoiado pelo PPS, do vereador Leimer, eleito para essas barbaridades. Nossa casa tem que tomar uma atitude. E eu sou companheiro para essa ação porque não pode continuar familiares chorando, aguardando o corpo 24 horas lá no Nicrotério. É uma vergonha. É uma verdade. Isso aí é uma barbárie para a população nossa, não só de passo fundo, da região, senhores. Então, nós vamos sim estar buscando, através da SEBS, vamos estar cobrando, vamos estar indo nos meios que são necessários para fazer com que haja uma agilidade nesse processo que está tão demorado. E a segunda questão que eu quero falar é sobre a Jornada Nacional de Literatura. O cancelamento da Jornada Nacional de Literatura, que desde a década de 80 vem ocorrendo em passo fundo, mais de 30 anos que a jornada acontece, que transformou o passo fundo na capital nacional da literatura, e vermos mais uma marca da gestão Luciano e Juliano. Mais uma marca, vereador. Ufa! Uma marca negativa para a cidade. Porque o compromisso do gestor público, e isso, nós participamos, os oito anos da administração do prefeito DIP, a amostra da literatura em passo fundo se tornou referência, vereador Isamar. E essa marca negativa, eu fui olhar o orçamento do município quando o vereador Alex Necker veio para a tribuna dizer que o município ia colocar mais de 700 mil nessa jornada. Não tem rúbrica, não tem verba no orçamento. Da onde vai tirar esse dinheiro? Então, senhores, fica aqui, fica aqui o nosso constrangimento com a comunidade de passo fundo, por esse grande evento que era referência no Brasil e fora do Brasil, mais de 600 escritores em 2013, mais de 48 mil pessoas, e vermos mais essa marca negativa no nosso município, nessa atual administração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicação urgente e importante de líder, bancada do PPS, para o uso, vereador Hernani Leimer. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, vereador Rui vem a essa tribuna, sempre uma característica do vereador Rui é faltar com a verdade. Vereador Rui vem a essa tribuna dizer para a população que o cargo de vigilante foi extinto. Mentira. O cargo continua, continuas as evoluções, vereador Alex, continuas as evoluções progressivas como funcionário público, mente para a população. Vem a essa tribuna fazer informações mentirosas, uma característica do PT. Mentiu o tempo todo, na eleição, todo para iludir o povo. Vem a vereadora Cláudia dizer que os empregos no Brasil estão uma maravilha, Padre Vilso. Não é verdade? Então, essa é uma característica de tentar enrolar o povo com mentira, com engodo, e conseguiram a reeleição através da mentira e a enganação do povo. O vereador, o vereador do PT vem a essa tribuna quando chega se referindo à redução da verba para a saúde no Brasil, trata-se de reajustes, senhor telespectador. São reajustes. Entendeu? Imagina o senhor se fosse um outro partido, imagina o senhor que está em casa, se fosse um outro partido que tivesse passado a perna e enganado o trabalhador, como ocorreu essa noite no Senado Federal. imagina só a baderna que estava aqui, essa casa, os representantes do PT dando-lhe bordoada para todos os lados. Então, essa é uma característica enganosa do seu partido. O senhor, quando vem aqui falar em saúde, que está precária a saúde do nosso país, o senhor vem dizer aqui que trata-se de um reajuste. Vai no hospital da cidade, no São Vicente, veja os coitadinhos que vocês defendem aqui, como ovelhinha, lobo vestido de ovelhinha, e vão ali ver a situação da saúde do nosso país. Essa é a realização do seu país, do seu governo, que estão ali há 12 anos governando irresponsavelmente. Com relação aos médicos, eu gostaria, onde é que estão os médicos? A gestão de adquirir a presença de médicos, o vereador Rui, no seu governo que estava aqui, o que está agora é o mesmo. Essa é uma informação que o senhor não fala, o senhor tem ideia por que não consegue esse médico? Ou o senhor vem aqui falar tipo ao vento sem saber do que se trata? Qual é a modificação em termos de adquirir a presença de novos médicos do seu governo para o atual? Não tem diferença, vereador. E o senhor vem criticar aqui, abertamente, essa tribuna, dizendo que o governo atual tem dificuldades para conseguir médicos. Não tem, as dificuldades eram mesmo do seu partido. Trata-se de um problema de remuneração médica, vereador. Gostaria que o senhor viesse aqui nessa tribuna falar a verdade, não dar transparência errônea para a população. Não se consegue médico porque o valor pago para o médico é muito pouco, vereador. Não é o seu governo que vem na próxima que vai conseguir encher os ambulatórios de médico. Essa verdade tem que ser dita para a população. Trata-se de uma dificuldade generalizada. Não se consegue por má remuneração médica. E aqui virá novos governos e os novos governos terão novas dificuldades. Nós temos que usar essa tribuna para dizer a verdade para a população. Agora, vim aqui fazer-se de bandeirinha dizendo que o seu governo resolvia a estética de resolução médica era uma e agora é outra. Não é, senhores, população de Passo Fundo. É a mesma. Ocorre que hoje o médico não está mais disposto a receber o valor pago pela instituição de saúde. Fato esse que não tem como aumentar devido à ultrapassagem do Tribunal de Contas. Então, nós temos que vir nessa tribuna falar a verdade. Agora, vim aqui dar uma de bonzinho, não temos espaço para isso. E essa é uma característica, vereador Isamar, que tem o respeito pela sua pessoa, mas o seu partido mente em todas as colocações que vêm nessa tribuna, vive da mentira. A mentira tem sido utilizada aqui rotineiramente para iludir o povo. A máscara, vereador Isamar, do seu partido, está gradativamente caindo. Está aí à noite gravada em todas as mídias. A máscara caiu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicação urgente, importante, de líder, bancada do PT. Para uso, vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, não vou cometer aqui uma aberração, mas parece que o vereador que me antecedeu é o dono da verdade. Não seria um Deus por detalhe. Só ele fala a verdade, o resto mente. Camarada, vir aqui dizer, ter a capacidade de dizer que não foi extinto o cargo de vigilante, no dia 22 de dezembro do ano passado, foram extintos vigilantes e acerventes os cargos. Os que estão lá continuam, mas ninguém mais fará concurso para vigilante e servente, porque foi extinto, porque ele votou contra, aliás, a favor do prefeito. Quero lembrar mais uma coisa, senhor vereador, com relação ao que o senhor falou anteriormente, com relação ao governo federal, o senhor não lembra do tal de FMI, aliás, as crianças, os jovens, não sabem o que é o Fundo Monetário Internacional, porque o PT extinguiu no Brasil com o FMI, pagou as contas e pagou tudo o que os senhores e o PSDB e os que vieram antes, enterraram o país em dívida. Hoje, o Partido dos Trabalhadores consegue fazer o ajuste fiscal por si próprio. Antes, quem mandava era o FMI, ditava as regras monetárias desse país, era conforme o FMI queria. Agora, o senhor queria criticar o Partido dos Trabalhadores, porque está ajustando o seguro-desemprego, que todos nós sabemos que o maior número de empregos criados no Brasil foi pelo PT. 22 milhões de empregos. O senhor tem lido muito a Veja e assistido muito a Globo. O senhor deveria se informar melhor. Nos últimos 50 anos, o ano que passou, atingiu o maior número de emprego nesse país. 36 milhões de pessoas saíram do nível da miséria, foram para a pobreza. 44 saíram da pobreza, foram para a classe média. Ah, o senhor quer saber do roubo, então eu vou mostrar aqui uma planilha. Olha aqui, olha. Eu até estava esquecendo. O seu partido está na frente do Partido dos Trabalhadores nas falcatruas. Está ali. Está ali, vereador. O senhor, veja, agora, eu já disse, o senhor estava lendo muito a ver, já assistindo a Globo. Mas eu quero ainda dizer que quem criou o ProUni nesse país foi o Partido dos Trabalhadores, dando condições a filha de trabalhador ser doutor. Criou mais de 18 universitários federais, coisa que o PSDB não criou nenhuma. Construiu mais de 3 milhões de casas para pobres e trabalhadores. Quem é o outro partido que construiu isso no Brasil? me aponte um. Aliás, me aponte alguém do PSDB ou de outro partido que foi preso nesse país. Só o do PT, sabe por quê, vereador? Sabe por quê? Não, não, todos estão envolvidos, todos. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo nesse país. O povo brasileiro sabe. Sobre o FIES, vereador Padre Vil, sobre a pátria educadora, o senhor sabe quanto era o dinheiro financiamento para o FIES em 2010? Era 2 milhões e 400 mil. Em 2015, agora, passou para 12 bilhões e 38 milhões. O senhor veja quanto evoluiu em dinheiro para os estudantes pobres desse país. Agora, eu lhe pergunto, o que o Fernando Henrique fez para o nosso estudante pobre? O que os outros governos fizeram? Tem coisa errada? Tem. O Brasil não é uma ilha. O mundo vive crise. Ora, vamos falar sobre médico. Mais de 70 milhões de pessoas pobres foram atendidas, estão sendo atendidas pelo programa Mais Médicos. O senhor era contra e batia nessa tribuna contra o programa Mais Médicos. Que se não fosse os médicos estrangeiros, muita gente teria morrido nesse país. Inclusive, aqui em Passo Fundo, aqui em Passo Fundo, o programa Mais Médicos é aprovado por mais de 90% da população. É um programa de sucesso. Queiram ou não, lá na Plana Altina tem uma médica cubana que as pessoas adoram, uma grande profissional. Então, nós teríamos aqui mais duas, três horas para falar sobre o governo federal. Que o senhor diz que é o partido mais corrupto, que na verdade o seu partido está na frente na corrupção. Está ali, no ranking. Obrigado, vereador. Passamos a pauta. Peço para que a primeira secretária, Cláudia Furlaneto, faça a leitura. Leitura da pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 15 de 2014, de autoria do vereador Renato Orlando Tchequer, Tchequinho, dispõe sobre a proibição do uso de máscaras ou de qualquer objeto que dificulte a identificação das pessoas em manifestações públicas no município de Passo Fundo. Comissões, CLR, COTC e SEBES. Esse é o projeto que está na pauta. Senhor, não é um surpito, é outra coisa, vereador. Não é um surpito, vereador. Isso aqui é uma mentira sua. Gente, vão manter a ordem, senhores vereadores. Não, isso aqui é mentira sua, vereador. Estão abertas as inscrições para discussão da pauta. Não é um surpito, não é um surpito, não é um surpito. Não é um surpito, não é um surpito. Não é um surpito, não é um surpito, Não é um surpito, quem quer ir, vereador. Encerradas as inscrições para discussão da pauta, estão inscritos dois vereadores. Primeiro o vereador inscrito, o vereador Eduardo Pelliccioli. Eu aguardo os vereadores para terminar a discussão. A gente pode dar continuidade. Colegas vereadores, vamos manter a ordem. Obrigado, presidente. Eu venho aqui pedir a inscrição. Na verdade, eu não gosto nem de desarquivar quando o projeto é um tema, enfim, a qual, na minha opinião, já tenho uma definição de mérito. Votei favorável ao desarquivamento, porque me comprometi com o vereador Renato Tcheker de que a gente possa evoluir essa discussão nas comissões. Mas, o vereador Sidney Avila, a gente se arrepende, isso é uma virtude, a virtude do ser humano é a capacidade de se arrepender daquilo que faz e, às vezes, não tem certeza, ou foi influenciado, ou até é instigado para fazer isso. Às vezes, a gente acorda, dorme, com o gosto do arrependimento na boca, padre Wilson. Como eu me arrependi em diversas vezes de ter votado em projetos aqui nessa casa. Mas, hoje, com mais liberdade de opinar, de me proferir, de, enfim, me postar como vereador, eu sou contrário ao projeto do vereador Renato Tcheker e peço que vocês levem em consideração uma questão que é primordial, que é a possibilidade da pessoa democrática sair à rua e protestar. Talvez, nossos professores, que vieram aqui protestar em greve, se tivessem escondido o rosto, não teriam o corte, porque foi verificado o seu coro e que estavam em greve através de fotos no Facebook. Então, dessa forma, às vezes, o cidadão de bem também tem que esconder o seu rosto para ir protestar, porque sempre há ações e sanções que as autoridades fazem sobre aquele que quer ter o direito de lá se manifestar e erguer um cartaz. Agora, a respeito da vilência que diz na justificativa do projeto, isso é punível, nós temos legislação e um protesto, quando não há violência, ele sempre vai receber apoio de todos os lados, de poder ter o direito de se manifestar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Próximo vereador escrito para a discussão da pauta, o vereador Sidney Ávila, bancada do PDT. Senhores vereadores, eu fiz a minha inscrição para fazer uma fala sobre esse projeto, o vereador Tchekinho não se encontra na casa mais, mas esse projeto de autoria do vereador Tchekinho tem que ser analisado, o vereador Periciório. Ele propõe a proibição do uso de máscaras ou de qualquer objeto que dificulte a identificação das pessoas em manifestações públicas no município de Passu. é essa a fundamentação do projeto 015-2014, que já tramitou na casa e não chegou a ser votado ano passado, e que esse ano o vereador Tchekinho pede o desarquivamento do projeto. E nós acompanhando o histórico, vereador Marcos, da cidade de Passuundo, nós só vimos alguns, algumas manifestações, foi nesses últimos dois anos e meio. Dois anos e meio, da atual administração. Mas ninguém estava com o rosto encoberto aqui no Paço Municipal, o vereador Paulo Neck. Porque o povo de Passuundo é um povo ordeiro. Eu acompanhei e presenciei a manifestação dos caminhoneiros e não tinha nenhum caminhoneiro com o rosto encoberto. Por quê? Porque o que eles reivindicavam era algo para melhorar a vida do povo brasileiro. E aqui no Paço Municipal, todas as manifestações que houve aqui foram ordeiras. Foram ordeiras. Então não há necessidade, vereador Rui, de criarmos uma proposição para que a população de Passuundo tenha que ser proibida de usar máscara. Porque a população não sai mascarada para a rua. O nosso povo é um povo que nem dizia o antigo prefeito, terra de gente boa. Então nós não precisamos provocar isso porque já está regulamentado a nível federal. O nosso povo é um povo de bem que só sai em último caso. Como vimos aqui no Paço Municipal, 26 dias de greve do funcionalismo público, não tinha ninguém mascarado. O povo foi penalizado, vereadora Cláudia, porque estavam ali de cara limpa, reivindicando seus direitos. E não houve nenhum, uma baderna, não houve queba-quebra, não houve nada disso. Então, prezados, colegas vereadores e comunidade, eu vou votar contra esse projeto, vereador Pelicioli, porque não vejo nem mérito no projeto, nem mérito não vejo. Porque o nosso povo é um povo trabalhador, ordeiro, um povo que aguenta o tirão, como diz o gaúcho, e que só vai para a rua em último caso, em extremo caso. como vimos nesses dois anos e meio da atual administração, como vimos o movimento dos caminhoneiros que tomamos parte, o Brasil tomou parte, e Passo Fundo participou de maneira digna, um movimento limpo, tranquilo, que foi um exemplo para o resto do Brasil. Então, é essa a minha colocação, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão da pauta, passamos ao espaço de líder da oposição. Para uso, o vereador Rui Lorenzato, bancada do PT. Senhor presidente, mais uma vez, uma saudação a todos, vereadora Cláudia. Eu quero aqui, de forma mais calma, fazer algumas colocações. Vereador Alex, eu lhe respeito muito, respeito mais ainda a sua ideologia partidária, mas eu acho que as pessoas têm que entender, não podem entender como que é quando as pessoas falam. Quando eu falo aqui na extinção de serventes e vigilantes, e que o plano de carreira, é claro que aquele, servente e vigilante que está ali no plano de carreira, é claro que não extingue ele. Ele vai estar tendo o seu ganho no plano de carreira, seu plano de carreira está garantido. E o que eu quero dizer, vereador Alex, que no lugar daquela pessoa que não é mais concursada, que está ali, ela perde tudo esses direitos, ela perde tudo. Ela perde, precariza, porque se terceiriza os trabalhadores, porque, por exemplo, eu fiquei sabendo que na renovação do contrato das pessoas das limpezas nas escolas, só para, elas estavam ganhando em torno de mil reais, até eu posso buscar o valor exato, em torno de mil reais por mês. vamos renovar o contrato, elas começaram a ganhar 700, 700 e uns quebrados, com o sistema terceirizado. Então, cadê a garantia da qualidade, do ganho? Por exemplo, a terceirização também, as doenças ocupacionais, a cada 10 pessoas em auxílio doença, 8 são terceirizados. Em caso de morte, a cada 5 falecido, Paulo Neck, 4 é pessoa que trabalha como terceirizado. Então, é aí que está a grande preocupação e quero aqui reforçar, dizer que foi exterminado, sim, os serventes e os vigilantes, porque se não foi, chame os concursados ou faça concurso. Quero dizer também, na questão dos médicos, que não tem médico, isso e aquilo, realmente não tem médico, mas onde eles estão? Eles estão por aí. Agora, a gente fica sabendo que no caso da Petrópolis, um médico tem a capacidade extrema de atender uma pessoa que chegou até ele doente e atendeu em 4 minutos, em 4 minutos atendeu, para atender rápido, para ir para um outro local fazer a continuidade do trabalho. É uma pena que o vereador Herdani saiu e não está aqui ouvindo isso. 4 minutos o médico tem essa capacidade de atender. Cadê o ouvir, ver, sentir qual é o problema do paciente para fazer o bom tratamento? Não existe isso. Se o médico ficasse ali, se está ganhando 4 horas, fica 4 horas, se está ganhando 2 horas, fica 2 horas. doutor Elton Ventura, nós fizemos uma homenagem a ele aqui nesta casa, semana retrasada, uma pessoa que fica ali atende 14, 15 pessoas até terminar a fila. Vai na Entre Rios para ver, pergunte para o povo lá, ele fica lá atendendo. Vai no interior também, ele fica lá atendendo. Este é o diferencial, este é o grande diferencial. Então, são tantas questões que eu quero dizer, vereador, antes de lhe passar a parte, que o que está faltando aqui no nosso município de Passo Fundo, que se critica que não tem recurso e coisa e tal, onde está o compromisso desta administração de fazer com que o município cresça, se desenvolva, gere emprego? Ah, reduziu o emprego em Passo Fundo. Sim, mas cadê o esforço do governo municipal? Não. A culpa é do governo estadual e federal. A culpa é do governo federal na redução do emprego em Passo Fundo. Mas cadê as empresas que na época do DIP se fazia, se trazia empresas, se dava força para as empresas municipais aqui, do município também, para gerar emprego, para gerar divisa, para gerar qualidade de vida, para gerar também imposto, que isso é automático. Onde está deste gestor? Não existe. vereador, só para falar sobre o vereador Hernani Leimer, o descontrole emocional dele, que ele toma a fala aqui na sua mesa, como se estivesse na tribuna, há um descontrole emocional muito grande do vereador Hernani Leimer, e outra coisa, foi extinto o cargo de vigilante que eles perderam, que foi aprovado lá no governo federal, os 30% do risco de vida, e houve choro no dia que foi cortada essa classe de servidor aqui do município. Obrigado, vereador Sidney, pela parte. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder do governo, vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. Pois não, vereador Hernani Leimer. Vereador Alex, obrigado pela parte. Vereador Rui, de novo, tentando maliciar o momento. Quatro minutos, vereador Rui. Se o senhor fosse médico, chega um paciente na sua frente, vereador Alex. Doutor, eu vim buscar a receita, o senhor pode me fornecer a receita? E aí, nós fornecemos a receita. Mas, meu amigo, o senhor não pode ir embora porque nós temos que ficar papeando aqui. Nós temos que bater um papo, me conta uma história porque o senhor não pode sair antes. Então, vereador Rui, o senhor pode opinar no que diz respeito à retirada de leite, de animais, ou coisa assim. Agora, sobre a profissão médica, o tempo da consulta, o senhor não pode dar opinião. O tempo da consulta depende, cada caso é um caso. Existem variações de quatro até mais tempo. agora, eu sou médico, várias vezes eu dei receita para o paciente e demorei quatro minutos ou menos, vereador. Muito obrigado. Eu queria, nesse espaço, fazer duas coisas. Primeiro, essa questão do vigilante e do servente. Aquilo que foi aprovado nesta casa, com relação ao executivo, vereador Sidney Avila e vereador Rui Lorenzato, foi o mesmo que os senhores votaram a favor aqui na Câmara de Vereadores do município de Pós-Fundo. Então, vamos parar de ficar remoendo o que vocês consideram um erro no passado. Assumam. Assumam, como dizem nas redes sociais, assumem que dói menos. Dói menos. Assumem que extinguiu vigilantes e serventes aqui na casa por causa de um apontamento do Tribunal de Contas do Estado e que na hora que foi discutir esse projeto relacionado ao executivo, porque era um número de pessoas maior, aí resolveu voltar diferente. Assumam, simplesmente assim. Porque o apontamento que foi para o executivo municipal lá, foi o mesmo aqui que os senhores aprovaram. Ponto. O senhor votou a favor, vereador Sidney Avila. Vereador Rui Lorenzato votou a favor e não só votou a favor como foi promonente da mudança porque era da mesa diretora desta casa. Exatamente, vereador Sidney Avila. Tenho dito isso desde o início. Votei com a mesma postura que tive nessa casa. Mesma postura. Agora, com relação, vereador Sidney Avila, o senhor foi chefe de gabinete do prefeito DIP. Eu fui secretário de cultura do governo DIP. Participei da construção da jornada de literatura. O senhor acompanhou os desdobramentos desses processos na chefia de gabinete do prefeito DIP. Chegar aqui no microfone da parte, na tribuna, dizer que o governo municipal está mentindo quando decidiu repassar 750 mil através de um convênio para a Jornada Nacional de Literatura, dizer que isso é mentira, baseado que o senhor foi dar uma olhada no orçamento e não achou lá previsto? Eu lhe convido, então, ao senhor ligar para o reitor da Universidade de Passo Fundo, ligar para a professora Tânia Rezin, que era coordenadora do Jornal Nacional, e se informar melhor o vereador Sidney. Talvez, com papel, o senhor já demonstrou que não vai muito bem. A gente já viu aqui, as pessoas que acompanham a TV Câmara já viram também. Talvez o senhor acredite, se não acredita na fala do vereador Alex, na fala do prefeito, talvez o senhor acredite na fala do reitor. Talvez o senhor acredite na fala da professora Tânia. Talvez isso basta. Agora, ficar esse cara munchando uma história de um evento que é muito caro, e quando eu falo caro, não em termos financeiros, caro para a cidade de Passo Fundo deixar de realizar, para fazer uma crítica pequenininha, mesquinha, do tamanho da que o senhor fez aqui nesse microfone, é ser contra a cidade, vereador Sidney. Me desculpe, é ser contra a cidade. acho que o senhor tem telefone, tem canal de comunicação, pode dialogar com as pessoas que eu falei e se informar melhor. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia, às 17 horas e 33 minutos. Sem matéria, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 1º de junho do Corrente, às 15 horas. e aí não 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 Obrigado.